Fala ai, Esquilindro, o que Esquilindro quer falar comigo? Eita porra! O que é que ele não pode desistir? Os lunáticos do mar, aquelas árbitros de abençoado no espanhol, tudo se aponta ao grande acorn. Está vindo, Quercus! O que se está muito tarde, hm? O que é que os Knights de Dray estão muito longe nos seus planos? Diga que ele não pode desistir, ele está destinado a salvar o mundo. Numa arma quer me salvar o mundo, Quercus, dos Knights de Dray! Como se ele conhecia a primeira coisa sobre eles! Você sabe a sua ordem, meu amigo. Místicos de Esquilindro, Trabalhados para o grande acorde, tentando... O Esquilindro, abençoado, passa por uma espalha sobre a espalha de Quercus. O ar se enche com o sonho de brilhante, brilhante. Eles planejaram de inheritar a árbitro forever минутa quando a acorn se desmata, e o mundo é ridido de todos os gatos. Eles acreditam que apenas o arbóreo vai, e deve, sobreviver. Ele pensa que estamos aqui desvindo nos corpos, Quercus! Talvez não получamos ainda, mas temos outros riscos! Os knights de Drey são uma ordem perigosa, perigosa. Lunitês. Uma desigualdade de ativar o fim do mundo. juntos, Quercus, podemos desenvolver alguma magia para nos salvar da great acorn, se nosso shield nos mantém vivo. Sim, sim, ele fez um trabalho admirável até agora. Ele certamente durou mais tempo do que eu pensava. Mas ele entende que podemos ser eliminados em qualquer momento? Um momento, ele entende o risco? Hum, confiança. Você lembra confiança, Quercus? Eu não tenho certeza de que eu tenho. Bem, sim, claro que eu confio em você, Quercus. Mas, talvez, nós devemos mostrar um pouco de confiança em nosso shield, também. O esquirro chega e atende o seu ancle, enviando um fogo quente rirando através do seu corpo. O seu olho de mente vê novos potenciais esforçando antes dele. Agora, escute cuidado, shield. O plano é assim. Quercus, não morre. Ah, isso é mole. Se a shield puder segurar o seu endo do barco, nós podemos apenas ter uma chance de completar nossa pesquisa. Nós podemos fazer isso ainda, Quercus. Sangrar fogo. Então tá, né? Por que os irmãos jogam tão ruins? É porque eles são ruins mesmo ou é o ping? É ruim mesmo, não é? Isso é para todo jogo. Eu não sei o que acontece. Infelizmente, é isso. Não conheço um jogo que eu falo assim, Caras, irmãos, os caras jogam, hein? Não tem nenhum que eu falo isso. Não tem nenhum que eu falo isso. Você pode colocar um preço nos guerreiros que eu tenho, Bahia, mas você não pode colocar um preço na glória que eu ganho. A lua é uma das únicas coisas que você pode trocar desses seus set aí. É, você não pode, então dá para o feio nesse aqui. E como esse aqui está dando duas armas, pode botar esse aqui no lugar que vai ser melhor. Cadê o barcola para a gente sair fora daqui? Para a praia. Peixe, peixe, peixe. Por que você está indo, amiginha? O que é isso aí, amiginha? O que é isso aí, amiginha? Não quero não que falo comigo, não. Não quero não que falo comigo, ou? Pois é, eu não peguei a quest que o cara tava com os guardalhos, mas eu acho que ele tá indo pro lugar que ele vai me dar quest que ele tava indo pra lá. Um cemitério lá né, eu não lembrava. Um cemitério morrendo está rastando na água, morrendo da boca e os gilhos. Ele torna seus olhos dores e dores para você. Seus gilhos brancos abrem em busca de água, mas só encontra água. Ele rastra no ar, lutando com a sangue para falar. Seu próprio sangue frota na boca. Não, morrer... Oh, monstros na água... monstros no fundo. Dark pra caralho no jogo, eu adoro isso. Ahn, queria ter essa habilidade. Oferecer-se para acabar com o seu sofrimento. Ele te olha com seus olhos frutas, como se dizer, faça o que você quiser. Então, ele volta e volta a se derrubar na sangue. Tem algum NPC na água aqui. Amigo do tubarão. E eu sinto que eu posso tacar ele. O cara está muqueadíssimo aqui. Vai ser um metacoelho. Ele está de boa na água porque ele quer ficar lá. Então, deixa ele. Eu também não. Eu só vi o que apareceu aqui no mapa. A bolinha amarela. Não dá para falar com ele, então. Então, eu acho que é... Agora ele precisa de mods. Dar um save game aqui. Estão ali brigando com o besouro gigantescamente gigante. Mano, não. Vamos parar para apreciar o nível de esquiva que essa mulher tem, velho. Porque, caralho, ela esquiva muito bem, velho. Assim, agora ela foi pega, mas ela estava esquivando de tudo. É realmente impressionante. Que maravilha. Você sangra necro fogo, hein? Glória é minha! Glória é minha! Que maravilha! Você sangra necro fogo, hein? Glória é minha! Lá para o outro lado ali. Mas por que você está tão longe, Lose? E depois eu bombardei, imagina, aquele lado. E depois eu bombardei a magia daquele lado ali. E agora? Lá, vamos lá! Para o outro lado! E aeeeeh... Da pra pegar os dois? Vou dar só o... Stalkiar aqui, e dar um slash. E agora acerta os dois. Tá aqui... Eu tenho que comprar o... Fênix Diver. De verdade Terremoto Terremoto gasta 3 Gostei muito da habilidade do terremoto Sente a pressão Neném Tô tentando te explicar que esses bichos dá Não tá escrito 2 para 1 level up Sai daí né Quando o fogo eu quero pegar os loots Eu tô com essência aqui já Deixa eu ver aqui Não tem Pega aí Vai Lose Ué, dá pra absorver? Ok Tá pra cá tem alguma coisa? Tem um boleto pra apagar aqui Pérola Pérola Eu vim Já libero o teleporte Pra cá Tem a ponte que ele se levantou sem eu ter olhado pra ela É Isso faz minhas boas Muitas moscas Amarita mata moscas É, vamos ver a caravana aqui, vai Agora eu vou comprar esse aqui, vou pôr em level up Um caravana Um caravana Eu lembro de um tipo assim, me pegando Poderia ter sido um avião para Fort Joy Mas, o que aconteceu aqui? Não, não, não Não Não, não Peguei alguma coisa que você deve pegar Uma perna Não ficar comendo perna que eu acho um... Não precisa, não é mesmo Não aconteceu Certo E aí, senhora White as pistas de salto O Dwarf flinche com sua aproximação Ainda, ela mantém um corte, limpo, limpo E a senhora começa a esconder o tremendo de suas mãos Vem, vem Vem Magister, eu vou te matar, só como o resto deles Ela se afina, o bravado se despeguei de ela Não, não Eu nunca vi alguma coisa assim Como os monstros que as pontas da fora Eles, eles são... Vão Sim As melhores que eu vejo Rippo através dos Magistras Os Dwarves Mortos 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 E os guerras Guerras ytos Vão É essencialista? Você não vê os corpos dos essencialistas Pergunta o que aconteceu com eles Its olhos aparecem vacamente Lindo como margos Não é feio Ainda que ela desculpa é semelhante. Eu... eu não sei. Eu não sei. Oh, Duna. Lohar. Meu b-b-boss Lohar quer saber o que aconteceu com eles, mas... Eu... eu não me lembro. Por ajudar os sorcerers. Nós... nós... nós podemos ajudar eles contra os magistrados, mas... Ela flinca pelo menos brilho do vento através da longa grana. Terra nos seus olhos. Ela se aproxima de você. E aí, Gringlet? Co? Co-co? Fraseira 3. Normalmente a gente não consegue falar com animais. Então... E aí, jogo? Algo me disse que alguém não pensou no que a galinha Gringlet vai falar. Nada da mesma resposta. Co. Co. Ok. Lohar, 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 Lohar. Lohar, 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 Lohar. Lohar, Lohar, Lohar. Lohar, Lohar, Lohar. Tá, já fala com a Marge aí. Porteiro. Pronto. Vamos lá achar a Marge. Esposa do Homer. Marge? Marge quem é você? Chief. Chief. Quer falar comigo, Chief? Que isso? Eu nunca roubei um ovo na minha vida. Eu não fiz nada de errado. Diga isso para a Marge, se você puder. Marge Bitella. Olá, Marge Bitella. Eu, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi. Ok. Eles foram roubados. Os bebês, os leis. Algo. 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 Você poderia, você, você poderia lhe voltar. Ok. Ah, Marge, me mostra seu mapa. Sentiu com a cabeça e mostrei para ela. Cara, imagina você ser uma galinha que sabe usar um mapa, amigo. Top 10 galinhas, velho. Certeza que é um druida transformado isso aqui. Ah, Marge. Marge. Lhe voltar. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu tive que falar que eu não lembro como é que continua ela. Que é o que eu lembro dessa missão. A gente vai lá, encontra os ovos. Aí tem um ovo que está inteiro. A gente traz para ela, ela choca. Esse ovo nasce, é uma criatura do vazio. Mata todas as galinhas e depois fica seguindo a gente. Depois o que a gente faz com isso, eu não lembro. Vou ser bem sincero. Se você lembrar, vai me falando. Mas eu só lembro até essa parte. Deve ter um truque. Eu não me enganei. Eu vou te ajudar. Me deixe. Eu não me enganei. Se você não me enganou. Me deixe. Me deixe. Eu não me enganei. Eu não me enganei. Vem agora, é isso realmente necessário? Tá porra, tá faltando alguém aqui, não tá? Por que você vai com uma criança? Sim, eu sou o Ben Mez Rito, tenho uma mensagem para você Um chato chamado Baron Levere quer ver você Black Bull Tavern, 1º floor O garoto puxa suas mãos em seus poquets E o garoto puxa suas mãos em seu lugar E a criança puxa sua mãos em seu lugar E a criança puxa sua mãos em seu lugar Do nada a criança me puxou aqui Eu nem tinha visto Calma lá, calma lá, estou chegando Tá, a vez do Fane Mestre Gago Mestre Urlan Ah beleza, estou com aquele negócio de 90% de esquiva Aí é bom demais Bom, mas vocês me esquivam Ai, o que que é isso? Tá, tirou minha invasão em 100% Me dá armadura Eu estou realmente sem nada Aura de cegueira Tá, ficou cega Buffa aqui o príncipe O que é o Glodita? Tem um cachorro na briga do nada aqui Temos um problema Temos um problema em Temos um flash em ar lá de cima Temos um flash em ar lá de cima Eu não sei não Hummm Eu posso vir encantar esse rapaz aqui É aquela armadura mágica que resiste né Tem toda condição fraco nela aqui A bola está invadindo pra caralha Peraí o porteiro de novo Peraí o porteiro de novo Eles vão trodou aí nesse Não era o porteiro Ué, por que que ele encantou o cara aqui, velho? Armadura física Mãe Glória é minha Mãe Ah Mas eu não estou conseguindo jogar agora Quatro ganhos E aí Agora foi 140 de armadura mágica Quero testar essa belezinha aqui Agora é porteiro, peraí Testar uma magia de source Pronto, o feire foi de base Vamos testar essa belezinha aqui Então se eu usar ela, a gente ganha casca de ferro De armadura física Resistência terra e resistência física E os inimigos Transforma eles num Woodland Crear por um turno Só que acho que tem que ter armadura mágica zerada Deixa eu testar Quero que usei isso, então não faço ideia como é que funciona Iron Bark Ah, ela virou Ela virou um esquilo, velho Esquilo Onde você tá indo, cachorro? O cara tá aqui, velho Vem até aqui Já que o outro aí tá convertido a nosso favor É, eu fiz bem pouquinho dessa ilha, pra ser bem sincero Eu não posso sair de sair ainda Tá, agora eu buffo aqui Espero que eu acertou em cima Acertou o cachorro, velho Tá, me cura Minha armadura de vocês não cai, né A armadura de vocês não cai, né Tá, pelo menos isso aí acertou lento em vocês A gente tenta encorajar Então não precisa usar de novo Olha lá, monge, acerta os caras pra mim Nossa, ainda bem que ele tá convertido Com essa magia aí, sei louco Também um frica frio aí Congelo dois Esse aqui dura quanto tempo? Um, dois Então eu posso usar esse turno Tô bem ainda Terremoto? Sente a pressão, neném Lost footing O que isso faz? Perde vazão Tá Vocês dois não tem armadura Mágica Não é realmente essa daqui Que você dá mais dano Deixa eu petrificá-la também A menos que ela não queira ser petrificada Então, mata ela Boa Mais uma Boa Lose Segura aí Que a situação está tensa e dramática Joga esse cara pra longe E da armadura Você tá com 126 de armadura Nossa, a gente tá com muita armadura física E quatro das magias Meu amigo Nossa armadura física Saiu decolando agora Guarda aí, então Aqui agora a gente tá atrás do rapaz Né Manda esse daqui E não precisa morder ele Mas por muito tempo Que esse aqui não tá subindo o dano Escala com 13 Né Mesmo as outras magias Também escala com 13 Mas o dano desse aqui Não sobe jeito nenhum Enfim Dá sangrando ele Três turnos Caraca, eu vou matar dois Caraca, eu vou matar dois Não vou ficar no pé desse aqui Larga não Aí fodeu tudo Vai sobrar só o amiguinho ali Esse cara é forte pra caralho Caralho Ele tá no meu level Na verdade ele tá um level abaixo de mim ainda Esse aqui dá 40 de dano físico né Talvez ele morra pros sangramentos Não morreu Não morreu Tem Ok Ok Aproveitar que eles tão meio lele ali ainda Mais uma vez o timing do encantamento foi perfeito Pra não tomar esse terrify E vamos ignorar as perfis Porque ele tá um Tá falando sangue Mas parece que ele tá com óleo Porque ele tá todo mundo ficando lerdo Vamos a voar É... Vem até aqui É... Era pra você tá ignorando os perfis Não sei por que você tá sofrendo tanto aí Porque claramente não é só óleo que tá aí Mas beleza Mas beleza Ing気 A glória é minha Dew Que ouve Quase lá. Toma, 170. Ele até ficou de costas para mim, olha que bonzinho. Vem aqui para trás dele. Não adianta me morder porque ele não vai tomar dano. Vamos quebrar a armadura. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Aparentemente nada, porque o cara é uma besta. Olha isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Meu amigo. Consegui jogar ainda, vamos embora. Então o que eu posso fazer aqui para sobreviver? Vamos ver. Poderia cegar ele. E ficar invisível. Sumidão! Você não sabe onde eu estou. Agora eu venho aqui. Mordo. Estou empalado a conta de dano? 55 e 56. Hum... Mas dá para empalar por trás com o empalar, então... 10 de vida. Meu Deus, ele vai matar a gente. Nem foda. E o cara morreu ainda. Esse é o combate declarado empate. Porque ele deu o último hit e ele conseguiu morrer por Reflect. Simplesmente incrível. Todo mundo morreu. Incrível. Foda, né? Aí no final... The game over, né? Porque a outra que a gente tinha que salvar morreu por casa. Ninguém salvou ela. Ninguém executou ela, mas ninguém salvou ela. Então... Elas por elas. O cara está muito forte. Vai ser louco. Mesmo com tudo aquilo de armadura física, a gente ainda morreu para armadura física. Um tapa dele tinha armadura física inteira. Tipo, até o Fort Joy e até a parte lá do barco... Eu consigo jogar de boa nessas dificuldades. Mas, meu, chega aqui em Driftwood. Eu não sei o que acontece. Parece que esse cara tomou bomba. É todo mundo. Em teoria, eu estou no level deles, né? Alguma coisa deu errado aqui. Eu acho que vou ignorar aqueles caras ali por enquanto e fazer a quest do ovo aqui. Aqueles caras ali são muito fortes para mim. E, aparentemente, a gente tem aqui um negócio para desbloquear de vampiro. No inventário do Iphan. Cadê? Hum... Você está convencido que seu vampirismo te dá completo domínio sobre outras almas. Você termina aqui, Histérea Esquiparcer todo o inimigo que você quer mais Se você está desejando mais Esquipar Roubar Vida E esse aqui é para ser um Predador numa Névoa Acho que é complicado de roubar vida Hunger Abraça sua natureza negra E deixe a sua A sua fome vampírica à mostra Possibilitando que você aterrorize seus inimigos Usando 32 e 36 de dano E das fome vampírica por dois turnos Você conhece mesmo Malditos ovos O outro Tem uma Enverte os outros Talvez ainda tenha uma chance Ok E aí você o seu filho Agonia nos ovos Sou pierce nos ovos E infligir agonia no ovo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você destruiu o meu ovo E aí E aí Opa Oi meu chapa E aí Deixar um óleozinho no chão aí né Lá vem a imagem área Ah não, essa é a que eu tenho Ah não, é outra Pô esse tem que voltar pra cá Eu vou jogar aqui a lança da Steam agora Lord Gabe me dê forças Seja lá o que você faça Thanatos, obrigado pelo favor, seja bem-vindo Será que é o Thanatos, Thanatos ou é outro Thanatos? Eu já conheço 3 Thanatos na minha vida E não é um nick muito comum Eu já conheço Eu já conheço Eu já conheço Eu já conheço Outro Eita E aí Fodeu Aí é Pediu muito a memória do véi aqui Fique cego imediatamente Fique cego imediatamente Da Smolderage Reduzindo o dano que ele causa E a recente de fogo por 2 turnos Então, parece justo Smolderage Smolderage faz o que? Reduz o dano e a recente de fogo Tá, maravilha E o Scorch reduz um pouquinho ainda mais Agora taca fogo em tudo E... Investida vai dar dano mágico Só que só vai derrubar se eu tiver sem armadura física Divinity é pesado em questão de memória? Ah, eu acho que é um pouquinho, né véi Muito efeito na tela, véi Mas acho que é mais gráfico do que de memória Eu sou bem sério Mais na dúvida, véi Compra na Steam, testa, vê se tá aguentando Se não aguentar, reembolsa Tem duas horas pra reembolsar Parece que é maravilhoso jogar coisa na Steam Vou lá, Piu Piu Você é o ovo pequeno? Piu Piu Vota Vota Ei, dá para uma vez Evita Vocês estão lá, desenharam os outros Vota Vota Vpg Vota Nanj ю Encontra Tente Encontra V dist critics Que Você foi Á Josh Piu 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 Ela se levanta e pegou a aca com o seu chão, tirando ela na sua canta's com o chão e se tornando com isso contentemente. Chhh, pequena Pippa, mãe está aqui, calma e aqui com você novamente. Ela coxa um olho branco alto e liga. Obrigada. Ah, eu tenho algo para você, algo que eu coloquei atrás da caixa. É você, é você! O que foi? Ah, sem que algum outro pôquer de pôquer que encontrou o primeiro, claro. Obrigado, Grande Bitella. É... Aonde atrás ganhou? Aqui. Eu estava com uma pacotinha. Eu não sei com uma pacotinha. Among Us? Rubi! Já vale a pena. Agora o ovo do Piu-Piu aparece se eu pegar ele como roubar. Provavelmente a Grande Bitella me ataca. Boa tarde, senhores. Eu vou deixar você ir embora como o Milsent e o Tolly. Você só vai acabar subindo um garoto de 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 um garoto. O mestre filmado veja o seu presente... Ele pulou as mãos desigradinhas sobr reputation as ruas no ar do grão... tipo se filmou as trado de um garoto de um garoto. E, éin Lexatra, se espalha mais rooto de porro eles. Ok. Que palavra você traz? A palavra da batalha? A palavra das nossas irmãs e irmãs? O que você pode nos dizer? O cara do jovem vai somente e os olhos se abençam. O outro permanece forte, como se abrindo contra um vento imediatamente. O Void Woken vem. Hush, Fader. Você pode passar, traveler. Fader, é o Eon Greyjoy. Mas antes de fazer, encontre o Raymond, o Magister branco. Ele vai querer saber o que você viu. Be rápido, mente. Ele está preparado para voar em qualquer momento. Ele corta sua cabeça na direção da briga, mas não oferece outras instruções. As longas que você esteja, Porto, você estará seguro. A última vez que eu estive aqui, eu atrapalhei o meu lobo na taverna. Como é que é? A última vez que o Infanto teve aquele, invocou o lobo dele na taverna. Por que? Eu wonder se eles vão me lembrar. Eu sei. Esse homem é especial em mim, não sei. Mas isso pode ser feita. Você tem um honrado do meu lobo. E ok. na verdade. Ah, tem uma aqui em cima. Tá. Aqui é a de gelo, fogo, vampiro. Aqui é a do Druid, essa silva. Por coisa desse, meu também é silva. Que coisa, não? Me lembro daquele áudio maravilhoso do trote lá. Não liberou nada, velho, é muito sério. Sem gente pra caralho nessa cidade, hein, velho? Meu amigo. O cachorro está lá quieto, claramente com grande dor. O que você está olhando? Perguntaram se está errado. Colocaram a mão no pescoço dele. Colocaram a sua mão embaixo da coleira cravejada. Embaixo da coleira, você encontra os pontos de metade, gargantando a pele do pão pobre do pão. O pão cria-se em você e cria-se. O pão cria-se em você, mas é que ele tem que confiar em você. O pão cria-se longa e duro, mas não te cita ainda. O pão cria-se para citar a sua mão, e então percebe que a dor está fora. Ei, eu me sinto... ok. Obrigada, mulher. Eu acho que eu vou passar agora. Aqui, antes de eu ir, o que eu posso fazer para mostrar a minha gratidão? O mestre fez. Uh, espera um minuto. O mestre me assustou? Desculpe um minuto, eu vou ir agora, mas primeiro eu tenho uma coisa que eu preciso fazer. Ele se torna para o seu mestre. Você é um mau homem, você! Matou o cara? Deve ter matado o cara. Pena para um pecado que o pão cria-se? Mencionar a coleira de cravos do pão e dizer que ele é cruel. Deus, maldito! Como é a minha vivência? Pena para um pecado que o pecado? Eu acho que estou aqui. Não! Você não faria isso, não é? Oh, sim. Você faria isso, não é? Eu não poderia prever sobre você para mudar sua mente. O que você quer por isso? Ahn... Me dizer que você quer uma parte, quer todos os ganhos. Me dizer que você fará vistas grossas por uma moeda. Relucovelmente, ele te envia um pão criação. Que é o seu pão? Então, vá embora, você frelau! Não tem nada para o grito de pecado. É, eu podia ter pego mais, mas foda-se. A única opção que tinha era roubar um um, roubar pouco e roubar tudo. Então... Oi, fã, você podia parar de... Ah, é foda, né? Meu fã tá arranjando treta aqui, ó. Assim que os órbitos da Messi ficam em você, ela se abre até ficar quase fora das órbitas. Um dedo tremulo emerge do volumoso traje e aponta geralmente pra você. Da outra mão, pende em algema. Olha lá. Olha a merda explodindo. Se a senhora Benmez deseja viver e brilhar. Eu não sei como você se libertou, mas vai voltar com você com você e sem erro. O detalhe é que a gente passou ali no portão e ninguém reconheceu o cara. É aqui... Oh, né? É aqui... É aqui... É... Ah, tá... Ah, não é... Ah... 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 Quem é você, Vigilante? Que porra, velho? Ah, é Barrage Estou pronto Eu vou precisar tirar essa armadura mágica de vocês Que belezinha Foi Meu Deus, velho, todo mundo é muito ignorante nesse lugar, hein, velho Ao menos o Ares Você deve me ajudar aí Não faz nada, eu acho Ele faz sim Aí, Warcry Mentor resistente de todo mundo Ares Destrua meus inimigos E minha vida é sua E o medo de acertar um NPC aqui Eu vou cair para ninguém Eu vou cair para ninguém Hum Joga esse daqui nesse daqui Falar com o Fire 8, eu vou deixar ele cego Já ajuda a reduzir esse dano absurdo aí Não é bom demais Não é bom demais Éeeeeeeeee... Vou te dar o Bash Vou te dar aqui Vou usar a Hunger aqui Pegou minha essência Boa Morre não, Ares Quanto que eu gasto pra morder? Dois? Eu acredito Não, não vai dar pra acertar os dois Mas Eu posso vir até aqui E empalar esse arqueiro aqui Aí se ele tentar correr ele toma Vamos dar três hits aqui O cara do cabeça acha que ele tinha caído junto Mas ele levantou Não consigo curar o dragão Porque o príncipe não conseguiu Enxergar ele, gente É mole Alves tá fora de visão Eu tô literalmente dentro dele Vou ter que arriscar curar todo mundo Que fazer o que? Joga esses negócios ali Boa Fane Eu não posso usar meu cadáver Senão dá bosta Tá surdo Tá mais um aí Olha lá Morreu Você não está tentando esclarecer Ai Ai Uff Ainda bem que errou É muito bom o cara dar um golpe chamado Golpe Devastador e tirar dois Morreu pra empalar Ahn Meio que só tem você agora aí Eu vou levar Onde é que eu vou levar Onde é que eu tenho você? Como é que eu cheguei nesse dano, velho? Duzentos de dano, cara Tô batendo com duas espadas e não consigo nem chegar perto disso Acho que ele vai matar um NPC ali Talvez não porque ele não chegou perto Ai meu Deus, chegou perto Tá, joga lá pra longe Senão esse NPC vai voar de base Tô dando armadura pra ele Minha galera morrer, beleza NPC não tem como não Sangrando Não tem como não Não tem como não Pessoal estar de amor de novo Falando Ah Ah Você está seguro entre as fãs. Nunca esqueça-o. Isso não é pior que um docento de ovos mortos derrotados em um vaso de vinaigar. Então não vamos lá! Vem visitar-me um pouco. Quem vai? Não! Você gostaria de ver as armaduras que tem aqui vendendo, né? Só porque realmente está triste a situação de armadura nossa aqui. Não importa o quanto a gente tem, os caras estão batendo dois tapas e tirando tudo. Você está seguro entre os fãs. Nunca esqueça-o. O que é isso? Então... Põe o mesmo ponto de memória, fecha 20. Vai para a inteligência. E você já está em 14. Persuasão... Não estou em nenhum modo de falar sobre isso. Mais humanos. Só o que precisamos. Eu nem cliquei em você, senhora. Todo respeito. Aqui e aqui... Acho que a magia... Ah, não. Estou olhando a build de errado. Gatonagem. A situação parece estar no máximo. Você está seguro entre os fãs. Nunca esqueça-o. É por causa do... Do set? Patife... Mulher da Sorte, é. Se bem que seu Patife está 8. Era para aumentar, então. Hum... Você está seguro entre os fãs. Nunca esqueça-o. Como você está segurando? Não estou em nenhum modo de falar sobre isso. Eu acho que talvez eu deveria abaixar esse... Pirocinese um pouco. Colocar aqui em duas... Duas armas. O dano está muito baixo. Sei lá. Deixa eu ver a loja desse rapaz aqui. As guerras estão brindando, meu amigo. E eu vou estar por seu lado. Mas as preços vão subir, mesmo para um de nós. Compartilhe agora e compre muito. Ah... O cheiro é melhor para você, mas um milagre de arroz derrotado em uma batalha de minigão. Eles não vêm. Não é como você está comprando qualquer coisa. Se eu não vim visitar você, Tung, quem vai? Você gostaria de saber? Com armadura mágica, não armadura física. Até é bem melhor esse aqui. Com certeza. Crippling Magic Strike. Também interessante. Ele vai dar o aleijado com armadura mágica, não física. Para o que eu estou vendo. Aqui é o normal, né? Mergulho da Fênix. Importante. É agora aqui que pega, velho. Armadura. Por quê? Eu estou com certeza do Bracos, né? Mas eu acho que já está meio que na hora de abandonar ele. Porque ele está muito para baixo. Olha isso aqui. Armadura simples. Algo não sonhando então Mole com ele. Não Ressorte renovável é né? Uma católica que está meio quebraram. Eu estou com a paramilidade dele. É um bom dinheiro nessa brincadeira. Cruel frisão e Luvan É uma Superfícież. O Gráfico que está levando bem o que diz poder week. Double new lâmp time. Não sei o que é isso, não é põe aí, a arma de duas mãos serrilhada, esse pode vender, vara de pesca, que é a lâmina de Halorn, talvez seja melhor para o Iphan essa dali, talvez. Identificar esse escudo ali, nossa camiseta com 14 de armadura. Quanto dinheiro você tem esse cara? Parece que esteja pronto para desembolsar uma grana, que eu estou cheio de lixo aqui. Ok, pérola, rubi, garrafa, essa garra aqui. Essas armaduras que eu vou ter que dar uma olhada, não tenho certeza se eu posso vender. Essa arma com certeza eu posso, que é bem fraquinha. Tem uns amuletos que eu quero identificar também antes. Tá, por hora é isso, senhora, muito obrigado aí, viu? Então, príncipe, pega aqui o mergulho da Fênix e esse Magic Rush. Vai ajudar o Horses. E agora a identificar. Pelo menos, de volta é por aqui. Você está a segurança e o segundo, nunca esqueça. Ok. forte. Então tem que abandonar o escudo nesse processo aí, né? Estava te deixando mais tanque. Mas tudo bem, a gente precisa tancar. Pelo menos não em tese. Proteção heróica, 92,64. A atleta de 40% com o dobro físico. A coisa 95,55. Então esse aqui com a verdade é o melhor. O que eu estava usando que estava defendendo? Qual é que é o procedimento do dano? Não era esse daqui? Senta pior aqui do que um doze de arroz que derrotado em um vaso de vinaigre. Então não viremos! Eu não quero comprar nada. Se eu não viremos visitar-te um monte, quem vai? Você não gostaria de saber? O que você está usando da resistência a fogo, mas que dá mais armadura mágica então. Com certeza melhor. Você está seguro, meus amigos. Nunca esqueça. Acho que de color a gente está bem, todo mundo. Talvez pegar esse aqui só para ganhar essa resistência a fogo aí. Não estou em nenhum modo de falar sobre isso. Você está bem, eu sei que não. Eu acho que eu posso vender tudo que está aqui agora. Ah é, deixa eu ver esse aqui, 12-13. É, o dano é muito pouquinho só, mas vou derrubar vida ali, um D-13. Se bem que o outro dá a D-13, a diferença é tipo 2 de dano, 1 de dano, esse da D-13, eu acho que ele deve escalar mais, agora eu posso olhar ali, D-13-19, 20-21 com esse aqui, então esse aqui dá mais dano, tá. Botas 14, não, de D-13 dá pra ninguém usar, esse aqui também não. Tá, podemos vender tudo isso daí, ó. Pode vender, mas que não, isso aqui é de item, de quest quer dizer. Vem esse daqui, é, tem um monte de magia pra vender aqui também, mas acho que o cara nem vai ter dinheiro. Eu quero pegar aqui o Segwinter. Amadio, meu escudo reflete 40%, esse aqui é um bicho, né, perto. Esse aqui também reflete 40%, mas dá muito mais armadura que o outro lá. Se você não tiver, quer deixar isso, se você não tiver, eu vou me manter oigma a parte da D-15. Você não vai pegar o signo em baixo, você não vai pegar a parte da D-15. ...Curo no final. ...Hidrs ofia, eroturgia, Neo de cobre, escudo de guerra. Capuz de cota de malha mágico. Capuz de cota de malha mágico. Vamos conseguir o pão amar o bicho, ele pode conseguir esse aqui. O que é isso? É só pra levar item, acho que realmente compensa pegar direto um item roxo, né? Porque senão não vale nem a pena comprar outro pra trocar logo em seguida, né? Mas tem que ser certeza que assim que eu comprar o item, eu vou achar alguma coisa parecida no meu botelho. Então, eu pegaria essa calça aqui, essa calça arcana aqui, Esse capuz, não é de capuz não. Essa faca aqui com certeza é muito melhor que a outra lá. Sou meio bom de vaca pra gastar dinheiro no Divinity, provavelmente não. Tá, esses dois elmos aqui pra... Pros nossos carinhas. Mas a gente não precisa botar meu dinheiro, né? Tem um monte de imagem pra vender que eu não vou usar essas daqui. Se eu colocar mais de uma eu vou ficar me devendo ainda. Desculpa! Tá, isso aqui fechou. Ok! A gente volta a fase de planejamento. Fane. Um é pra você. E Fan. Um é pra você. Não, pera aí. Um é pro príncipe. Essa calça de estresse é pra você e Fan. Não é pra você. Não é pra você não. Essa calça de estresse é pra você e Fan. Não. Eu não vim visitar você, Tonho. Eu não vim visitar você, Tonho. Quando ela se abençoe a noite. Estão mantendo isso juntos? Sete do Tirano. Ah, tem que tirar tudo isso aí do Tirano ou... Ah, então por enquanto você vai ter que ficar com capacete. Nunca esqueça. Ah, o set de armadura está completo. Ok, já gastei muito tempo na cidade aqui. Vamos seguir viajando um pouquinho. Acho que vai fazer da minha vida. O que temos para cá? Um grande pedaço de nada. Ah, tem uns rapazes simpáticos para conversar aqui, né? Mais para cá? Aqui, ó. Agora, que missão que é aqui? Isso é tudo. As pedras e as pedras. Na janela. Você é o mestre Julian. Você também, Julian. Mostra-lhe como é feito, cara. Mas vamos ver o que nos aguarda aqui. Combate, provavelmente. Batalha de família. Ah, não. Você é o Raymond. Não deixe agora. Continua pegando aquele cargo. Eu vou separar um pouco vocês aqui. Senão fica todo mundo junto aí. Começa a batalha. É isso. Só que os apanhos estão em casa. No double. Vocês também, Julian. Show-lhes como é feito, cara. Vá, você mudeu saco de sangue. Coloque suas costas dentro. Eu não vou perder outro dia até o sol. O Lord Drede espera. Ele saia de sangue com o sangue de Dallas. Eu vou... O Magistre pariu de pedras. Ele riu o ar como um pedaço. Ele vira para frente a você. O wolf veia o pão. Vai para o navio e perguntar onde ele está indo. Eu não estou indo para onde neste momento. Não para onde, desde que algo cruziu meu caminho. E, oh, tão caro. Piquei o meu interesse. Diga-me. Você nunca foi empurrado por as mãos? O seu corpo se torna como uma palma de chuva. Como as suas pães estão sendo rompidas com rodas de ferro. Eu pesquiso porque gosto de pintar uma foto. Uma foto com a qual eu estou tão muito, intimamente familiar. Ele ameaça os ricos. A carne que se torna fria. Vê? Eu também gostaria de lutar. Lutar-te com rodas e deixar-te ameaçando sobre um púdulo de seu próprio sangue. Meu favorito. Eu estou muito bom com o que eu faço. Veja? Eu não preciso nem um púdulo de um púdulo de meu lado. Um púdulo de um púdulo de um púdulo de um púdulo de um púdulo. Um púdulo de um púdulo. Isso é dizer, púdulo de um 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 púdulo. Hum... Como se ele se atreve a sugerir uma coisa dessas? Não lhe parece que a nobelíssima Dali sentiu uma onda de sujeira? Acho que você jantou com ela no Forte da Felicidade. De alguma forma isso deu certo. Ele lenta mais perto e lenta o ar de uma vez mais. Interessante. Então eu fui errada. Deve ter sido uma ambição que eu senti sobre você. Não a mágica que não darei falar o nome dele. Muito bem. Nesse caso, vamos fornecer os galhos e virar direto para a cumprida. Sem dúvida que um truste de Dallas está se empurrando no peito para ver alguma ação. Parece... Píceis aqui, não é? Um dia quieto em uma cidade quieta. Um não deveria pensar que essas púdulos derrubam nas ruas de Dwarf. Mas eles fazem. Considera por um momento o Dwarf. O que é ele? Um mule? Um beijo de perdoa? Mas alguns defiam esse papel. Não. Há ratos entre eles. Estão dançando com a sua Tuna de Dwarf. Eu tenho a necessidade de um peito de perdoa. Eu tenho a delusão de que você tem uma escolha. O que absurdo. Eu preciso desistir. Mas Julian vai ficar atrás e ser um bom pequeno parente. Diga e ele responderá. Estar atrás? Mas... Mas eu tenho minha ordem. A mesma coisa que você... Dallas... Como eu disse, Julian vai ficar. E com isso eu preciso sair. Sem sentimentos difíceis sobre as atletas de morte, claro. Como é que nós partamos... Deixar as mãos em vez de arrastar as mãos? Por alguns momentos, sua mão resta motionless no ar. Escolar o vácuo. Escolar os sentimentos difíceis. A ilusão de escolha, lembra? Eu vou lembrar. Se eu jogar isso aqui. Vai fazer o que? Ih, rapaz. Os caras entregaram o bagulho e vão embora mesmo. Meteu o vazário. Não tinha jeito de brigar com isso. Blah! O Magistre está esclarecendo o fogo. O Magistre está esclarecendo o fogo. Ninguém piora por que, aparentemente, do brilhante de mágica que o derrubou. Você! O assim chamado amigo de Dallas. Eu estaria espantando e ensinando o Lord Dredd se não fosse para você. Você medita em as ações de Magistre e melhoria ser valido. Ah, eu estou sempre tão feliz que você mudou sua mente. Deseado que me custou meu lugar e o Lord Dredd. Agora, me responde. Você encontrou com a Magistre de Caravan no seu caminho para a cidade? As horas estão crescendo tarde e eu estou começando a se preocupar que algo poderia ter ido errado. Bom Deus! Eu fico o pior. Eles deveriam ter esclarecido em uma cidade há muitos horas. Eles deveriam ter esclarecido em uma cidade há muitos anos. Não sei. E eu espero que há uma doura e uma doura escondendo em cada outro bucho. O Raymond, aquele velho velho, sempre suspeitou que há mais para os douros de Driftwood e o MTI. Eu não gosto de admitir, mas acho que ele pode ser certo. Muito bem, as coisas foram erradas no rosto de Reapers para atribuir a maldade. A Magistre está se desesperando, as armas desapareceram, um caravan desapareceu! Não sei o que eu estou perdendo. O rumo tem que a doura escondendo está por trás desses atos de sabotagem. Isso é o que eu quero que você prove. Perguntar por que o Raymond e ele, suspeito que os anônios são os culpados. Eles têm sempre sido esclarecidos na árvore. Rápido de trabalho, claro. E trabalhadores também. A metade deles são espios da Queen. As espios da Queen. Suas mãos, as mãos, as mãos, as poesias e as mãos. Você sabe o que a Queen Justinia é como? Talvez. Um tirante e um mestre estrategista para atribuir. Se você quiser provar essas acusações, você terá que saber onde começar a procurar. Há um antigo local, Lohar. Ele trabalha uma operação fora da sua escondida debaixo da Tavern Black Bull. Eu suspeito esse homem de ser um espio da sua Queen. E pode ser interessante ter uma palavra com ele. E descobrir o que está acontecendo. O que eu realmente quero que você faça o reaper blufs. Para o oeste de Drifwood. É um território antigo. Remoto e hostil. Onde eu acredito que os Dwarfs possam ter colocado uma base de operações longe de seus olhos. Se você encontrar algum tipo de lugar, e melhor ainda, proof de que Lohar está trabalhando em nome da Queen Justinia, você será felizmente recompensado. Eu acredito. Eu acredito que você provavelmente sabe bastante por enquanto. Nesse caso... Vá e deixe o Hutt começar! Onde você? Onde você? Onde você? As notícias! Vá e deixe a hora da guerra! E quantas notícias, meu amigo? A guerra? O Bishop? A Queen? O que teclas na sua boca? O que é que está usando? Não dá pra ouvir nada. Fica quieto! Estou lembrando por isso. Têm todos juntos, balançando por сказала. Tudo bem. Onde está? Onde está? Mãe, por favor, você viu uma pequena pão de burleta que está no meio? Ela olha para você com surpresa. Suas grandes olhos verdes e correm, e ela põe uma palma sobre sua cabeça suave, parecidamente confusada. Você... Você me ajudaria? Sorrir e perguntar para onde você deveria começar a procurar Minha senhora Eu sei, eu sei. Que um cria-baby eu sou. É só... Você é tão gentil. Foi um dia difícil. A pauta. Eu realmente devo encontrar o seu filho vivo. E o que tem dentro disso? Não, relaxa. Em joguinhos eletrogróricos, que no caso eu sei fazer dinheiro diferente da vida real, se eu tenho 250 de dinheiro para te dar, minha filha, ela está normal, fazeste. Esquenta não. Quem ela serve... Quem ela serve? Magistra Raymond. Ele me mandou pegar as coisinhas para comprar as suprimentos para sua jornada, mas eu deixei-o em seguida. Ele é seguro de pensar que eu o roubo. Ela troca sua cabeça e brinca-lhe sorrisas. Eu nunca faria assim. Nunca. Você... Meu Deus... Você é tão terrível de gentil. Mas eu não podia acertar essa caridade lavada. Eu... Eu... É tão... Desenvolvente. Eu não sei o que dizer. Seu gentil é... Desenvolvente. Tudo nosso. Ela acertou as coisinhas, deixando sua mão ligar sobre a sua, por mais poucos momentos. Você não sabe o que isso significa para mim. Eu vou mandar uma palavra para a Magistra Raymond em breve. Ele deveria mandar para mim em breve. Obrigada. Obrigada. Tá bem. Fizemos a boação do dia. Vai que a gente acha a bagaça dela aí. Quem sabe. Pode ser que você tenha derrubado no pulso ali, minha filha. Você pode pensar nisso? Eu não venho aqui. Minha carreira é uma coisa. Isso me lembrou um vídeo muito bom do... Do... Do canal no Youtube. Que eles fazem sketch de humor de RPG, né? E aí o nome do vídeo é assim. Quando você se apaixona por um NPC. Aí o cara faz uma side quest com um NPC. Aí é mal envolvente e tal. O cara fica mega preocupado com um NPC. Quase morrer. Aí chega no final da missão. Aí o NPC vai lá. Agradece ele pra caralho. Que ele salvou a vida dele. É que ele nunca vai esquecer disso. Não sei o que. É o cara que tá mega empolgado lá o jogador, né? Aí depois o NPC volta ao modo. Como se não tivesse acontecido nada. Porque é um NPC, né? Aí ele volta tipo. Mandar frases para a Dampada. Como se ele nunca tivesse visto isso na vida. Aí o cara fica mega triste no vídeo. Muita dó, velho. Aqui também tem magia nova, né? Pô, esse sapatinho aqui é bom, hein? Eu quero esse sapatinho. Vamos vender seus flashes aqui. Obrigado, querido senhor. Melton. Eu não entendo bem. É. Dei uma fuçada aqui, mas... Até o momento eu não encontrei nada do seu algebeiro nesse lugar. Driftwood. Homem da Taverna Black Bull. Ah, eu tinha que achar alguém nessa taverna aqui, ver. O IFA. Quem é Steward? Vamos lá. Espera aí. Ah, o que é o que ele está falando? Não, não. Mesmo comandantes de magister estão descer de direto aqui em Driftwood. O que está lá tem que ser parado. Se você ouve nada, venha comigo. Eu fui derrubado de seus ranks por causa da minha sangue. Eu vou continuar a servir, mas. Eu não consigo ver os meus comandantes que foram presos por algum trater vile. Hum... Três Magistras já desapareceu de novo, todos em Trifthwaard. Minhas comandas creem que um tinkerador chamado Higba está atrás de tudo, mas eles são erros, eu tenho certeza disso. Ele pode ser um peddlero e um peddlero para cobrar, mas não é capaz de seizar Magistras. Ahn, vocês perguntam quem seria o responsável, então. Isso é o que eu estou tentando descobrir. Esta taverna é full de maldita e degenerates. O verdadeiro culprito poderia facilmente se encerrar entre eles. Eu tenho que continuar investigando. Tenha a pressão. O culprito vai fazer um erro eventualmente. Se você ver algo desesperado, deixe-me saber. Em qualquer caso, é possível que considerem um suspeito, é verdade. O que? Eu servei com essa lojalidade, agora e para sempre. Agora, saia de mim e não volte sem ter informação que eu possa usar. Ok. Meu amigo. Ou Alexander the Innocent. Matado por guerras. Um incidente mais vile mais vil. Um guerreiro valiente contra os fortes. Você é o mestre Carver? Você é Stuart? Quem é o cara que eu tenho que procurar com o Iphan? Porque esqueci o nome. Baran Levir. Quem ganha o titulo mais divino? Nós esperamos. Nós caminhamos e maravilhamos. Se inscreve no canal. Sim. O cara está na floresta. Tá. Ramos... Rapaz Surra, William, Coney Gregor, Garvan, Dominique, Barstan, Bates, Darstan... Não vejo ninguém com esse nome. Vê se a senhora sabe aqui da taverna. Vê se a senhora. Uma primulosa, em um cabelo amarrado, põe uma lixa com uma regra limpa. Ela liga-te com os olhos brilhantes de estrelas, enquanto você se aproxima da barra. Agradecimentos em Arlesian, sete vezes divina. Os olhos sofreram e brinquem quando ela sorrisse. Eu vejo que sua mãe te criou muito bem. Verdade. Você e meu Niles se juntarão. É bom ver um cara não familiarizado. O que você te traz ao Driftwood, Darlene? Que sorte de alegria? Praia-me, mas é onde meu garoto Niles está colocado. Ele é o médico que overseia todo o campo. Niles? Não lembro de nenhum Niles, minha senhora. Ah, ok. O que você tem que oferecer? Nós só temos amarrado e amarrado. O que você tem que oferecer? O que você tem que oferecer? A cabeça está muito forte na sua neve, enquanto ela sorrisse no alho brilhante. E o que você tem que fazer? Ah, dizia que ela sabe muito mal e perguntar se ela não deveria ir por calma. Drink ou chute. Não tem nada que uma cerveja e uma boa coisa para desmarrar tudo em uma forma bonita. Ela desmarrou outra cerveja de ale para você. Seu conteúdo esmarrou na luz brilhante. Apenas as mãos. Ahn... Ahn... Você, eu, eu e... O seu olhar desmarrou ao redor da sala. Damien... Este lugar é horrível. Não importa. Agradeço a você. Eu. E eu de novo. Uma outra. O que você quer dizer? Ahn... Dizer que você nunca conheceu uma elfa e beber sozinha na taverna. Dizer que você nunca conheceu uma elfa e beber sozinha na taverna. Dizer que você nunca conheceu uma elfa e beber sozinha na taverna. Dizer que você... Que é a forma como ela fala. Se ela não estivesse na sua frente, você tomaria por uma... Hum, cara... Ahn... Aquela luta é boa que eu me tornei por aqui. Ahn... Os Dwarfes não parecem se encontrar um brilhante nessas partes. Então... Para os Dwarfes! Dizer que ela deveria parar de beber. Sério... Ahn... Você nota seu rosto formigado. Os dois primeiros copos subiram. Você se sente valente. Pegar o terceiro copo e encher de cerveja. Vamo lá. 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 Galvan, quem é Galvan? Finalmente! Seu colega lá dentro absolutamente não é? Eu vou comer um bolo para o galo, se for. Ahn... Dizer que não é Sério do Sol. Oh. P raiva. Eu estou tentando fazer um pouco de algo para comer todo dia. Mas os Giggleheads que trabalham esse estabelecimento não parecem capazes de proporcionar um cara com sua própria porção. Depois de tudo que eu tive, também. Ele aumenta o seu olhar e então olha-te expectativamente. Seu lipo trembleu dramáticamente. É o meu mentor. Meu querido mentor. Ele foi... morto... por esses beijos. Eu lhe disse que deveríamos não viajar nas ruas. Mas ele ouviria? Não. Agora aqui eu sinto. Minha companhia mais próxima. Nosso cargão precioso, custa mais do que o reino do Luciano, perdido aos moelhos infestados. E o pergunteiro não vai me trazer nenhum suporte. Ah, então talvez a minha sorte tenha mudado. Sim. Talvez esse maluco negócio possa logo estar atrás de mim. Diga-me. Como você está com... Bem... Voidwoken? Ah, ótima notícia. Então o que eu pergunto será um pouco mais do que uma desculpa. Meu mentor, Liam, e eu estivem pegando um bom número de cargas de Sathlunds quando cruzamos partes com uma grande bruta de Voidwoken. Você fez um pouco de trabalho de Liam, e fez o Deus restar sua alma. Acabei de escapar, mas o meu cargão precioso foi deixado por trás. Nós investimos toda a nossa vivência em essas ruas. Eu não fiz nada para os torná-los. Não... Tá, eu te ajudo, cara. Vamos tomar aí para isso. Ok. É, eu olhei aqui e não vi o rapaz. Baran Levere. Tem segundo andar aqui? Tem. Capita Tempo. Tem. Temos um sense de Jússia. Calma aí. Que situação aqui. Pode ficar tensa e dramática a qualquer momento. Tá humilhando o Rafael no TFT? Brabo. Me surpreende demais eu ter conseguido jogar com o Rafael. Não sei o que é aqui, mas eu consegui entrar Rasga a rosto Mais um Escudo de brinquedo Taça, não vale nada Bloco Guia dos Trolls Eu não quero ver esse Guia dos Trolls aqui Cadê? E agora eu preciso ver qual que é Esse aqui O termo comportamento troll Se refere ao modo como os trolls levam suas vidas Desde matar e alimentar Até os rituais de urgido e cortejo Após começar a identificar os trolls Em seus prados e cavernos locais Seu próximo fato é descobrir como eles se comportam Felizmente, este livro está aqui para te ajudar Todos os trolls são inimigos formidáveis Não só devido ao seu tamanho Mas também aos seus talentos regenerativos Meia dúzia de aventureiros poderia passar muitos minutos Cortando um troll Sem que isso deixasse uma marca permanente neles Alguns aventureiros insistem que queimar ou envenenar Pode impedir que um troll se regenere Imagina a surpresa deles quando um troll usa essas mesmas habilidades contra eles Sem nenhum dano aparente Isso porque alguns trolls são mais fracos que outros quando tem certos elementos Trolls virulentos usam veneno livremente Mas eles são avessos ao sol e ficam na sombra Eles são vulneráveis ao fogo, que também é bom Você precisaria de uma tocha para procurá-los Trolls inflamados estão eternamente com sede E assim tendem a se reunir perto de rios e lagoas Luz e veneno contra eles se quiser interromper sua capacidade de cura Trolls anfíbios podem respirar tanto em baixo como acima da água Mas preferem ar limpo e fresco Dada a rapidez com que seus frágeis pulmões se enchem de vapor e fumaça Observação de comportamento Bruma mortal mata a maioria dos seus rios instantaneamente Mas os trolls podem desenvolver imunidade por exposição bandeirada e promulgada Caralho Se você encontrar um assim, ele só poderá ser ferido após uma maldição ser aplicada a um método de ataque apropriado Meu chapéu Trolls são tipicamente onívoros, mas muitos são conhecidos por desenvolverem o gosto por carne humanoide Essas criaturas muitas vezes perdem suas fraquezas por completo Mas por serem construtos de carne e sangue, não são indestrutíveis Já dizia Arnold Schwarzenegger, se ele sangra, ele pode morrer Daqui a pouco eu vou esbarrar nesses trolls aí Logo menos Dá pra levar esse quadro embora não? Que lixo hein Pronto gente, pegamos tudo que dava Ah, a atmosfera aqui é, ah... Spooky Barã-le-vir, você não é muita coisa Não, 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 não Agora sabe o tipo de sorte? Ou era uma pedaço para ogros? Dá licença Barã-le-vir Uh... Uh... Ote... Que... keep normal Como você acopta o rogo do Silkenrodo Ifahan faz uma pegar Lily e linda tocando em認vordan Ele te puxa em um lado Eu conheço do inimigo E ele não é do 형 Novio de como o que parece Umoweit Tem que deixar E ir lá Ufân Ontem E levando o sodium e ama o homem todas as abroastreOR gigantic czne O cabelo esclarece ao lado do lado da sua face. Ele está vestindo uma desguia. Ifan rica enquanto ele estraipa a cabelo. Eles conversam por algum tempo, usando um canto guttural que você luta para entender. Em um ponto, o homem diz algo e olha você intente. Ifan rica sua mão e rica. O homem se senta e parece que está escutando uma mapinha dura no chão, usando uma árvore, algumas cartas de jogadores e uma espécie de pedaços tirados da caixa. Ifan rica o homem na frente e vira para sair. Bem, agora sabemos o caminho para a caixa de pedaço. E sabemos as coisas que eu estou trazendo lá como parte do contrato de Deus. Aqui agora. Quando alguém está em uma cidade pequena, tem que esperar manas pequenas, eu vejo. Você tem razão para barcar em minha sala, senhora? Eu não tenho ideia do que você está falando agora. Agora, eu acredito que eu me lembro de seu poder ou eu terá que chutar minhas guardas? Eu não queria te ofender não, amigo, mas você pode negociar comigo se quiser. Aí você não fica ofendido. Resistência ao fogo 20%. Nossa, tem um dinheirinho bacana aí, né? Asa noturna. O que é isso? O que é que você está levando a você? Sem maldade, eu acho. Por que eu pago bom dinheiro para esses chamados de guarda-se é uma outra questão. Mas ainda, eu posso também me apresentar. Baron Levere, ao seu serviço. Traveiros, você diz. E por que você assume que eu sou um homem viajante? Notaram que o desgaste das botas dele indica que ele viajou muito. Ele riria muito. De todas as coisas, eu não teria pensado que meus botas me dariam, mas você é muito louco. Eu estou viajando, sim, para Arx. Dia de Lucien estará em nós em breve. A celebração de que nenhum homem com um coração que é tanto pio e mercantil como eu deveria perder. Perdar sobre dia de Lucien e as razões para ele comparecer. Eu vou, porque é o cargo de todos os cidadãos. A nossa obrigação comunal para chantar os direitos de volta e prestar por Lucien. A nossa obrigação. Ok. E assim, eu tenho motivações mais secundárias também. Arx, positivamente, se aflita com os pílgrinos durante o festival. Pílgrinos e suas purses. Como um mercantil, é bastante o meu dia favorito do ano. Ok. Esse aventureiro aqui. Pílgrinos e rúgidos, o homem dorme suavemente. Ele mumbles no seu eslumbro. Ah, tem coisas ruins nas cavernas. Coisas ruins ruins. Coisas ruins ruins. Coisas ruins ruins. Perguntaram sobre as coisas pudres dos anões nas cavernas. Hum... O sangue e a óleo se misturam, depois de tudo. Seus olhos se abrem muito abertos, mas está ficando dormindo. O sangue e a óleo não se misturam bem. A ilha está arruinada e não tem um nome. Não vá lá. Seus olhos se abrem abertos, mas ele parece que ele ainda está... Não tem um lugar de alcança. Não tem um lugar de alcança. Seus olhos se abrem abertos, mas ele não te vê. Hum... Não tem um lugar de alcança na ilha. Seu olhos se abrem abertos. Seus olhos se abrem abertos, mas ele não te vê. Seus olhos se abrem abertos, mas ele parece que ele ainda está dormindo. Ah... Arcs para Lucien este dia parece legal, mãe. Seus olhos se abrem abertos, mas ele parece que ele ainda está dormindo. Hum... Deixe-me alone, mãe. Seus olhos se abrem abertos, mas ele parece que ele ainda está dormindo. Dizer que você não é a mãe dele. Hum... Espírito. Deixe-me alone. Ele vai voltar a dormir. Mas ele nunca deixou ele dormir? Como é que ele voltou a dormir? É, agora pronto. Cadê a missão desse corno? É aqui. No último lugar da Taverna Touro Negro, encontramos um homem castigado pelas inclemências do tempo. Ele murmurava enquanto dormia. O homem dormiu. Hum... Mas, mãe, eu estou dormindo. Ele começou. Ele abriu sua mão. Deixe-me longe da minha peça. Ele volta para dormir. Por que ele falar isso? Por que ele falar isso para a gente? Deixe-me longe. Senti minha curiosidade. Agora você tem minha atenção. Coração de aço. Só tem uma cueca aqui, gente. Eu não quero pegar a cueca do cara. Não, deixa aí. Você está disposto a riscar o cara e o cara que ela quer. Você tem isso certo, Ilka. Você tem isso certo. E eu estou sentindo. Eu posso sentir uma cueca de uma cueca. E você não pode ser muito cuidadoso, sabe? Se eu posso pegar o Alexander... O que você quer? Ahn... Dizer que você quer o melhor para todas as habitantes de Rivelon. Ahn... Eu quero outra cerveca. E uma cueca de stew. Qual de nós é mais capaz de achar o que eles querem, você acha? Talvez isso me torna uma peça. Eu tenho certeza que eu tenho um argumento. Tatcha aqui é uma das minhas amigas mais amigas. Mas ela não é a mais bonita. Ok. Tatcha grins. Olá. Olá. Nosso amigo Boris foi postado em Fort Joy por consórcio com lizards. E o Tatcha aqui ainda gosta de voltar ao parque com o lizards de Lovric. Eu digo que ela deveria dormir com o inimigo. O que você diz? Eles olham te esperando. Você ouve? Ahn... Dizer que o mundo irá para o inferno de qualquer maneira. E por isso ela deve se divertir com o tempo depois. Tatcha parece victorious. Eden parece enredada. Você é tão ruim como ela está. Desculpe, então. Você não tem uso de mim. Eden se torna para a sua bebida. Tatcha sorrisos. Adeus. Curiosidade matou o Tatcha. Demo as suas desculpas. E quando você fazia um rio, ela se torna para o caminho. Hum. Minha porta trancada aqui Dá pra ver qual é que é dessa porta trancada aqui Não pode ser manipulada Compreensível Cureon que matou o capitão, você vai ter o poder de enxergar o espírito A cidade é pobre, você está disposto a... Uma mulher doceada em uma túnica do céu do céu, babou sem respiratório A briga está em alerta e a tida está em torno, e eu sem o meu compas Se ela tinha uma bússola, ela deve ter sido uma capitã Perguntaram onde o navio dela está ancorada Quer dizer que você não ouve nenhum sino Talvez eu já estou louca Mas eu sinto que eu ouço as bellas Por favor, faça isso parar Ela cria sua cabeça em suas mãos e cria Faça isso parar Bramos, o viajante. Eu não achei nenhum Bramos 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 Isso é não aqui Eu não lhe dê o que eles dizem lá As magisterias é tudo que está entre nós e o Void Woken Nós devemos ser grátis Ele te fixa com uma olhada, olha-te em cima e em baixo Puxa-te em cima, o corte da sua roupa, o peso da sua baga Um momento passa, então um sorriso cresce o seu rosto Um sorriso construído para parecer amigável e autêntico Um sorriso que não chega aos seus olhos Um sorriso, um sorriso Um sorriso para desagradar a dor de um mundo desagradável Você está no lugar certo Beiras são pedidos na barra, mas Posso interessar-te em uma... Um sorriso para desagradável Um sorriso para desagradável Um sorriso para desagradável Apenas que você está procurando algo Um pouco mais tantalizante Que uma desagradável e uma Mildo alcoólico Ele levanta um olho e lhe dá uma olhada Um sorriso para desagradável 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 Muito bem de você. Eu gostaria de alguma coisa. Os bruxos de este estabelecimento nunca olham à minha mesa, nem mais me oferecem nada. Ele inhales profundamente sobre o chão, sabendo o sabor do chão, então scoops a grande parte do chão de carne e põe-lo, somente sem comer. Ele pausas expectantly, então frouxe. É bem desigualdante, não é? Isso deve ser um buraco. Eu ouvi coisas tão interessantes sobre a cozinha aqui. Oh, alas! Bellwether, eu preciso esses recortes, dammit! Senhor, de certa forma. Estou assistindo você, estrangeiro. Eu vou estar lá na... Na América que tem que salvar, ver se agora vai dar certo. Dá pra ir por aqui, aparentemente. Só é fundo pra caralho, mas dá. Mas eu puxar a briga com ela aqui, só deixa eu salvar. Obrigado pelo beat aí. Acho que vou pegar esse high ground aqui. Acho que o NPC não vai ficar puto comigo aí não, né? Como eu tenho que ir lá falar com o NPC, então eu desço lá. Vocês que são melee também descem comigo. Lousa pode ficar aqui em cima, caso ele pule pra cá. De caralho que estão os arqueiros que me atacaram da outra vez. É esses daqui de trás? É sem um coelho. De onde viram aqueles dois arqueiros? Terminei de comer e vim te ver. Repita isso pós... Pois remessa pra você. Justo. É bem-vinda aí, Reverso. Vem agora. Isso é realmente... Necessível. Um guarda de majestia se aproxima. Após ela, no galo, dois lizards. Um, em um uniforme de majestia, se resta morto dela. O outro se resta de suas mãos, ainda vivo. Qual é a história desse jogo? Acabei esquecendo. Cara, a história é gigante. Basicamente, nós somos um essencialista, que é alguém que consegue congelar algum tipo de magia aí do mundo, que não é todo mundo que faz. E ao congelar essa magia, você acaba atraindo criaturas do vazio do mundo. Pelo que os antagonistas do jogo falam. Então você tem que conter essa magia de essência pra evitar o fim do mundo. Só que mesmo assim, as criaturas não estão aparecendo por todo lado aí pelo mundo e tal, e você tem que descobrir algum jeito de parar elas e pra isso você tem que acender a divindade. Aí no momento eu tô procurando uma mentora, que é essa moça que tá pendurada aqui na direita, pra me ensinar a fazer um processo pra virar um ser divino, pra enfrentar essas criaturas pra salvar o mundo, basicamente. Até agora é isso. Fora uma caranada de SideQuest aí, né? Deixe longe do prisioneiro! Você vai... O que? Agora? Ela perdoou Alexander! Eu deveria morrer, do que a Freia! Eu vou desistir disso, eu sei que eu vou. Tudo bem. Eu vou desistir de SideQuest aí. Resolvido. Subi daqui, meu. Eu vou desistir de SideQuest. 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 Muito bem, então. Desistir de SideQuest. Me desistir. Há trabalho que se faz. Ou, de verdade, você pode estar lá, gulpando, como se fosse uma cã, em que se fosse uma dança real. Essa é uma performance maravilhosa. Eu o agradeço. Ahn... Subir para desamarrá-la. Seja rápido. Quem sabe quando essa magista pode voltar. Desistir de SideQuest. É a outra que está presa e que está morta. Então, nem adianta muito soltar. Cortar rapidamente essa massa e ajudar ela a descer. Meu Deus! Seja bem que se mova de novo. Agora. A melhor que escure-se antes que essa magista se tornasse de volta. Me encontre em casa em Driftwood. E nós podemos ver o que você está feito. Não tem legenda PT-BR no Playstation? Cara, essa legenda PT-BR é um negócio muito recente. Não sei se esteja por isso. Porque foi um cara brasileiro que fez sozinho, basicamente. Ele veio tomar um mod. Aí a empresa reconheceu e falou, não, realmente essa legenda ficou foda. A gente vai incorporar no jogo aqui e te dar os créditos. Aí fica robão. Beleza? Aí aparentemente agora o cara trabalha com a empresa. Não sei se tem planos para adicionar no Playstation. Ahn... Seja incrível. De novo? A coelha no seu. Se eu tenho que lidar com um mais doce que me procurar me atacar, eu vou pegar um pouco da sua boca. Eu acho que você é da música musical. Você nunca pensou sobre tomar o luto? Eu tenho alguns prontos para ir. Tudo fresco. Um desculpe. Todo mundo tem uma melodia em eles. Você só tem que olhar. O irmão Laszlo não podia carregar um cano em um bucho quando ele era um pequeno. Agora ele tem a voz de um ángel. A majestia veio. Passei eles. Eu continuo indo, esperando chegar ao Ark mais tarde. mais tarde. Lucian's querendo alguns músicos. Vem para ver a seleção dela. Vem para se precisar. Eu vou estragar. Não deixe eles silenciar a música. com um lullaby. Com um lullaby. Com um lullaby. Então eu vou ficar aqui. 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 Bom dia. Oi, o cavalo. Quem? Se você for queijo. Eu vou ficar aqui. É o caminho para ir para o norte. Está um vírus da ponte do Voodowocon no inferno. Um sorcero no trabalho. Um poderoso. Claro, você poderia esperar os magistrados para eles serem. Você estará esperando. O que pode esperar depois da ponte? Espera sorcero do maior ordem. Espera o Voidowocon, maior e mais do que você tem visto. Espere o Void, espere de morrer! Vamos lá, adventurer! Nós não vamos te parar! Eu vou guardar minhas letras Com certeza não deveria estar aqui agora Deixa eu voltar lá para trás que é minha área de level 9 e 10 Eu estou level 10 Mas como eu estou em uma atividade acima do normal, os bichos ficam um pouquinho mais fortes do que deveria aqui Vamos lá, vamos lá para trás! Deixa eu falar com o rapaz aqui da missão Vamos ver se eu pego alguma coisa para fazer aqui Mais uma, na verdade, já tem várias Eu sei bem, tudo bem, vamos lá para trás! É, um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, muito O Magister se decepciona, percebendo que há um estranho em sua frente O que você quer? Você não pode apenas vir aqui como quiser Há Magister que está faltando Eu estou tentando fazer uma pesquisa mal Você está morto? É o seu negócio aqui? Agora! Bem, pergunte o seu passo mal no futuro Eu tenho uma pesquisa para carregar E eu não preciso mais distrações Ele é um devianto chamado Higba Um pequeno garoto Um pequeno garoto Um pouco de minhas Magister se desapareceu de Driftwood E eu tenho certeza que esse fiend é responsável Mas não é possível De todas as contas, ele pareceu apenas um outro dinheiro pegando ninguém. Ele deve ter acreditado com as minhas magistras, é a única explicação. Não importa, ele vai enfrentar a justiça em qualquer forma. Se você for a vista desse cachorro, diga-me ou meus homens, entende? Ah, pode até ser uma recompensa para você. Bem, você sabe de nada? Stopa com... Eu preciso de ajuda com a investigação dele. Talvez ele faça uma recompensa. Eliminar Mestre Carver. Alguém está matando Mestre. Poderíamos por fim de investigação. É. É um jeito de concluir, né? De fato, é uma forma de veras tentadora também. Será que agora a cidadã fala comigo aqui? Melson, meu inquérito está frio. Não, não quero falar nada. O que tem aqui em cima? Não, não quero falar nada. Mestre Briana e Ivete. Oh, ótimo, um cidadão. Você não pode ver que eu estou em um descanso aqui? Dizer que é um crime descansar sabendo que criaturas tu vazias e espreitas fora da vilareja. Aí é esse babaca, né? A cabeça estuda drowsilmente, a magistra traz o seu espreito voluminoso até o seu rosto. Ela riu de voz e, de repente, joga para a atenção. Olhos redrimados com zelo e... algo mais. Elas não vão me levar sem consciência. Eu... eu estou pronta para qualquer coisa. Vê? Eu acertei. É... Bem, eu estou pronta. É isso que importa. Vigilância! Ahn... Ahn... Arquear uma sobrancelha e dizer que ela parece um pouco tensa. Ela... 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 Uma declaração azul devra a sua Tara passada por sua voz. Então... Tá bom, não é senhor? Bastão de ar do mestre. Vinte e de dois a vinte e sete. Eu estou no演lamento que eu quero. T eliminating the laufenar no seu ac dxdo. Muita... Vamos ver os ossos apão aqui agora... Pra saber. Ya... Quem sebagai duplicateты 1994… Aquilo… Por que eu tô com a impressão que pode dar bosta? Pô, tem um mural aqui marcado com a cara do infã, velho E da Louse também E acho que aqui essa é Billy Tá muito cara de parede serial killer isso aqui, ou de investigação criminal Ô Consagrado, chega aqui O Magister te torna com um escudo Ele já parece imensamente desprezado e sua interjeção não está melhorando seu mood O que? O Magister te olhando como você é algo que ele só entrou Deixe fora Eu vou você com a minha espada se você não se preocupa com seu próprio negócio Tentar bajulá-lo, perguntando como o Magister tão extraordinário como ele foi relegado a tarefas tão insignificantes É o que eu quero saber Acabado aqui com as coisas silenciosas A nova liderança deveria aprender a respeitar seus veteranos Nós somos os que abençam a regra da lei Não os bonitos bonitos como Raymond e Jonathan Um... Um sorriso slyo caia por cima da face da Magister Ah, e mais rápido do que você pode pensar, se os rumores são verdade Vamos dizer, existem outros lugares onde eu seria apreciado mais do que eu estou em Driftwood Dizer que ele adiçou a sua curiosidade, qual é esse outro lugar onde ele seria mais valorizado? O Magister perdeu alguns dos seus brinquedos Eu... Eu não digo É um segredo para membros do Ordem Divino Dizer que ele deveria, então, se juntar a esse empreendimento, seja ele qual for Quem te perguntou? Você nem deveria estar aqui mesmo Agora é que se você se engana, amigo Vou mandar aqui a persuasão nível Master Dizer que esse lugar parece bastante seguro aqui, não se tirar a falta dele Calma O Magister se olhou por perto da cela Se você não me engana, se você está protegendo o que, velho? Esse não é o Ordem Divino que eu me enganei Não mais Eu estou terminado Ah, ele trocou a chave no chão para mim Em teoria os monges, eles... Só tem dois monges Ah, se eu puxar a briga aqui agora vai estar de boa Só esperar o cara subir ali Ah, tem um rapaz morto aqui, um Davaric Gribd blblblblblblbl Puxa, agora que o cara subiu, está livre de pegar tudo Caralha, aí é bom demais, velho Abriu as portas da esperança agora Vambora, pega a chave aí Está na hora de fazer a limpa nesse lugar, velho Não sei o que eu vou achar, mas vambora Amarita mata moscas Vamos pegar isso aí, velho Assim, por que você tem um armário tão bonitinho para guardar um cogumelo, né? Isso tudo bem Panela Não quero uma panela Não quero corda Não, não queria achar um feno Tá, o que temos aqui? Nada Confesso que esperava mais Opa Foi só dormir que eu achei alguma coisa? Um feno Um buraco Aqui nessa sala com certeza tem coisa, velho Pega esse cogumelo aqui que vale um dinheirinho Tá, agora tô na dúvida se vocês vão deixar ela abrir essa porta aí ou se não não atacassem com a biela Que parece que tem coisa importante aí dentro Vamos ver Vou completamente salvar Entra aí, foda-se Cutela de carne Tosquiadeira Pó de tinta Folha de papel Anel de essencialista Dezenove de armadura mágica Dá uma inteligência E deixa conjurar uma lesma de fogo Ok Tá, e o que é aparecer a saia aqui? Essencialista Os mais procurados Mordos Ah não Ligações suspeitas com anões malfeitores locais Visto pela última vez Perto da floresta flutuante Parceiro conhecido de Lohar Procurar na área inferior da taverna Touro Negro Ok Riker Elfo Conhecido afiliado dos lobos solitários Não deve ser desafiado pelas nossas forças Por ordem dos mestres brancos Visto pela última vez Cemitério e Jardim Rochoso Hanag Lagarta Cuidado com a poderosa magia do portal Vista pela última vez Encolhida por uma grande família Nos poços negros Almira Humana Anel Sombrio Vista pela última vez capturada E levada pelos mestres brancos Sahela Elfa mística Cega Vista pela última vez Capturada e enviada Para o Forte da Felicidade A gente conhece E Fan Benz Med Que é o cara que tá no nosso grupo Vampirão Humano Lobo solitário assassino Visto pela última vez Capturada e enviada Para o Forte da Felicidade Adendo Ainda suspeita de atividades De essencialistas No extremo norte Da ilha Lua Sangrenta A ilha em si Atualmente inacessível Pelas nossas forças Tá Esperava mais Mas porém Mas nem tipo agora Descobriu um monte de missão Tá Vamos ver qual é que é Desse buraco aqui Porque um buraco na cela É um pouco suspeito Só um pouquinho Despera essa aula primeiro aí E... Partiu Onde é que eu to? Ah, é a arena, né? O que é isso que faz? Tem bastante coisa aqui, velho. Será que é a essencialista que eu estou procurando até aqui, uma delas, lagarto? Galera, é só no cachimbos aqui. Dorothea, gancho. Olha esse rapaz aqui, simpático. Minha boa senhora, eu vejo que você acompanha nada mais do que a sua majestade, o Príncipe Red. Eu tenho uma mensagem para ele, de bastante importante importância, se você for tão gentil. Claro que ela será tão gentil. Fala freely, Kinsman. Direções, milady. Ah, eu estou procurando para você enviar para ninguém mais do que o Príncipe Red. Ele estava esperando para você aqui, meu príncipe. Mas, mas... Ele olha ao redor da casa com os olhos hastados. A Casa de Shadows estima. O Honorable Brahmus sentiu eles a閉. Ele não tinha escolha de fugir do Driftwood. Um pouco mais do norte ele foi, em procura de segurança. Para um encampamento de paladins. Você o encontrará lá, Maddy. Para o Príncipe Vermelho, para ver se ele está satisfeito com o que foi dito F É bom encontrar você, governador! O que é o seu príncipe primeiro? A Casa de Olhos brilha... Uma frase ominosa É como se eu pudesse sentir a noção da noite Muito bem Mas você deve perceber que até um pouco tempo atrás A existência da Casa de Olhos era um mistério para nós Se essa coisa de escuridão entra na luz, deve ser desesperado E desesperado significa perigoso Quem disse nada sobre medo? Eu nem sei o significado da palavra Mas eu acho que você tem um ponto Se eles são perigosos Nós simplesmente precisamos ser mais perigosos E se eles tem medo Nós vamos provarmos de valer o seu medo Então, vamos lá Deixe eles atingir quando puder Nós vamos estar prontos para eles Ok Tem uma galerinha aqui hein Cage Olha o Lohar ali ó Lohar 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 Sem querer eu esbarro em você Não sei se é bom ou ruim agora Vamos descobrir O que você quer? O Boss está ocupado Lohar Você está vivendo em um bolo Bom O Boss poderia usar algumas boas notícias Escute Não pergunte esse tempo Esses são momentos explosivos Seja respeitado Bom Vamos lá Marla Eu trouxe você de mulher para mulher Marla Como você era minha Essa Ele levanta sua mão direita Mostra uma bandagem preta Onde seus rios Um lugar azul Mostra Isso não é o que eu esperava Quem te enviou? O Dwarf formidável Ele levanta sua mão direita na mesa Você ouve um brilho Enfim Você sabe que eles mataram Anhar Não é? Comece a falar Ou eu vou pegar essa boca E frio ela para o suporte Hummm Eu vou ficar de boa Termina o que você está fazendo aí Bond Cade Pegue ela para falar Ou para ela Ela não é uma de minha Seu brilho O Dwarf viaja de O Dwarf Para você E você Você é melhor ter uma boa razão Por vir aqui Eu ouvi um rumo O Hortys está trabalhando para o Hortys O Hortys O Hortys está vindo aqui agora Eu espero que por seu motivo Você tenha boa notícia para mim Se você não já sabe a resposta Eu acho que você não tem muito para me dizer Ele brilho e mantém uma mão Para a bandagem A sua parte O grande lugar do rosto No centro Deve ter um rumo E vai se apagando Apenas a dor Apenas a dor O mais é que vai levar O mais é que vai levar Apenas a dor Apenas a dor Apenas a dor Então Como você faz isso Apenas a dor Apenas a dor Apenas a dor Apenas a dor Abra o sorriso Larga Entretê-lo com a história Eu tenho que dizer Eu estou impressionado Eu amo uma boa história Eu amo uma boa história Aqui é uma que eu ouvi Há uma que eu ouvi Lá Uma grupo de alunos Chegou sobre as pragas No centro Mestre Para nos salvar, gente. Você é um dos nossos pequenos procuradores? Chastando o God Woken e pedindo-os para nos salvar todos. Então? O que você quer? Ah, eu deveria ter sabido. E só acontece que eu posso te ajudar. Dependendo do que você pode fazer para mim. Dizer que você só precisa dos nomes, eles não custarão nada. Tudo custa algo por aqui. A única pergunta é o quanto você é capaz de pagar. Eu tenho pessoas para manter. Você me ajuda, eu te ajudo. Simples como isso. Ele gestiona para a bandagem ao lado dele. Eu tenho um problema de família. Minha garota, Marla, tem que ir para me atacar com a short blade. Não é como Marla. Não é como ela para tirar a silent treatment, não é? Algo está acontecendo. E não você sabia, que a arma que ela usava não era uma coisa normal. Ela não era para outra de meus pessoas. O cara é chamado Mordas. Um pouco de aluno, mas inteligente como diabos. Eu enviou alguns caras para ir ver ele. Ver se ele sabia o que aconteceu em Marla, mas ninguém pode o encontrar. Eu gostaria de uma palavra com o cara. Dizem que ele parece razoável, por onde ele deveria começar. Ficou feliz que você vê-lo assim. Ninguém vê-lo em uma boa vista. Eu tenho algumas pessoas que estão procurando a sua casa perto da taverna agora. Diga-lhes eu, senti-te. E eles vão te deixar saber o que eles encontram. A verdade é que eles podem estar felizes de te ver. Eu acredito que um sorcerer vai ter mais sorte de encontrar uma de suas próprias. Por trás tem mais uma coisa que você deva saber. Bem, como eu disse, o Mordas é um cara especial. Um sorcerer, por fato. Talvez seja um dos que o Severs está depois. Se há algo que você quiser descobrir de ele, você pode querer perguntar antes de eu ter minha palavra com ele. Aqui. Você pode tirar isso das minhas mãos. Mais adequado ao seu tipo, realmente. Boa sorte. Ok, você vende uma coisa aí, amigo? Ok. Tem uma coisa pra cá... Tem uma coisa pra cá... Hmm... A gente está loucaço, né? Conte a verdade agora. 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 Must be one strong force field keeping it inside. Conte a verdade agora. Sai fora. Conte a verdade agora. 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 Amém. Você quer uma invitação engraçada todas as vezes? Você sabe o caminho aqui. Você quer uma invitação engraçada com o convite. Muito bom. Lohr, você desentendeu com seu associado Mordos, tá? O Mestre Júlio nos pediu para investigar mais as atividades de Lohr nessa floresta. Até o momento, né? Minhas opções de confiar nas pessoas aqui estão bem limitadas. Todo mundo não presta, né? Acho que o cara estava aqui. Aqui eu ainda estou, e aqui você ainda está, sim? Você tem alguma coisa para reportar? Não está deixando eu reportar nada, na verdade, da missão. Aquele abraço. A casa da senhora... É... a casa da mentora Siva. É pior que eu não segui você até a sua casa, minha senhora. Não faço nada que eu quero. Ah, aqui. Casa da mentora. Está uma baguncinha aí dentro, né? Está uma baguncinha aí dentro, né? Ela puxou sua shoulder de volta em sua soção. Ah, eu vou te dizer que o Seventh, se nós não tínhamos mais importantes para acertar. Encontrando a mesa, ela puxa uma panela de água quente para ela e pesca algumas bandas, uma pedra e pedra de uma caixa. Ela lentamente começa a ligar as suas mãos. Pelo menos os barbarianos, sem ofensas a você, meu amigo bem-vindo, foram capazes de acelerar o caminho para minha volta. Tudo o que você precisa deve ser seguro. No seu caso, mais do que eu suspeito, Deus, ou até um reptil, pode oferecer. Porém, eu tenho que soltar-lhe. Não é suficiente de ser o Deus acordado para ascender à divinidade. Há um processo. As ela fala, a Meister uncorps a vial of shimmering liquid, a source. Ela deixa a couple of drops fall on her hand, mas, instead de infusing with her body, they quickly evaporate on her scales. Ela stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning back to you, continuing as if nothing had happened. A process by which God woke and may ascend. Ela começa com descobrir o seu mais profundo, encerrar em sua própria alma. Enfusiasm? Em um dia de semana? Minha palavra. Nós vamos começar uma vez que temos as ferramentas que precisamos da minha volta. Você pode ter sido escolhido, God Woken, mas o divino vindo requer mais do que um pato supernatural na cabeça. Venha, God Woken. É hora de ver apenas como aberto você está. Infelizmente, a Meister põe muitas vezes em suas mãos. É, isso é mal pra mim. É, isso é mal pra mim. Elemental de merda. Puxa-lhe remove essa pintura da piscina. Puxa-lhe o meu instru... O seu talento por seguir as instruções simples, que me enlou-me com merda e pra... Puxa-lhe o botão. Puxa-lhe o botão e entenda a combinação. Uma porta-lhe ombro de merda. Puxa-lhe ombro de merda. Espera aí, eu não vi a combinação da senhora. Que a senhora desumiu na hora. Nós não podemos ir de onde até você abrir o safe na floresta. 15R, 34L, 23R, 25R, 9R, 16L, 23R... Vou esquecer, vamos embora. É, essa seria a combinação que ela diz. Puxa-lhe ombro de merda. Puxa-lhe ombro de merda. Puxa-lhe ombro de merda. Os sonhos metálicos de merda que caem dentro do mecanismo... Deixam-lhe saber que você entrou o código corretamente. Excelente! Segue-me. Tô, tô bem. Tô, tô bem. Tô bem, senhora, vambora. O Meister está examinando suas feridas, procurando nisso, e vendo-lhe a trás. Sua face parece grima quando ela se torna para você. Você sabe o que significa ter o poder do Divino, God Woker? Hum... Isso significa ter o poder de tornar o mundo um lugar melhor. E você, com sua sabedoria infinita, saberia o que é melhor? Lógico. Você julgaria seus inimigos sem prejuízo e fazer decisões que poderiam culparem seu próprio, por um grande bom? Não. Estar o Divino significa tomar o poder de todos os deuses e a responsabilidade de todos os corpos. O Divino foi criado por os deuses para nos salvá-los do Void. O Divino não pode usar seu poder para qualquer outra coisa. Hum... Entendi. Vamos ver se não conseguiremos o Divino do Void. O ritual em si é bem simples. Coloque um pouco de raio no ovo. Misture um pouco de sangue. Coloque um pouco de sangue. Coloque a concoção de fogo. E então, inhala a fome. Ok. Raiz negra na tigela. Um pouco de sangue. Queima a mistura. E depois nada. Não. 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 O sangue. Não. O sangue. Eu não acho que os cortes delas estão bem feios. Trata. Deve ser espantado por um Void. Escutado por um Void. Isso seria ainda mais inconveniente. Então se você não se preocupar. O Meister se aproxima profundamente para os ingredientes que abertos. Vamos ver que você começará imediatamente E não perdeu nada Esses ingredientes são raros Eu não estou saindo de volta para o clube Para te encontrar mais fruta Você é simples? Performe o ritual Ingredientes no cobertor, ritual no livro Válvula 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 de madeira vale O que está aqui dentro? Procure pelos materiais que você precisa para completar o ritual Depois de um rápido rumo, você encontra a ruta branca Comprar a ruta branca A ruta branca A ruta branca A ruta branca e a bolha antiga E põe a porta do cobertor Válvula Ok É... esse é o livro? Nesse tomo, um burrito historiador reuniu o maior parte de quem ainda conheceu no mundo em geral sobre o filme Rei Braco Passando voando para ver se é o ritual que tem que fazer Não, não é esse Minha filha, você mentiu pra mim Cadê o livro? Tratado sobre a humanidade Ah, aqui ó Anotações sobre a ascensão dos escolhidos deuses Coloque um único pedaço de raiz negra na tigela de ritual Tá, tire com sangue Tire sangue com uma faca obsidiana Sua É mais conveniente, derrame sobre a raiz A primeira coisa Combinar Raiz negra E a tigela Combinar Combinei, tá aqui Aí eu tenho que derramar Sangue na tigela, vou combinar os dois Acho que é isso Tá, não é, então como é que eu tiro sangue? Não, vamos lá Acenda uma chama na tigela com seu conteúdo Seus fixos que você tem é essência suficiente Inale a fumaça, além desse ponto nada é sabido Tá Minha senhora, não sei como que eu jogo sangue na parada Ah tá, agora foi, foi, foi Calma aí, sai daí gente Tenho licencinha Vou parar de fazer vocês me seguirem pra não ficar essa bagunça Se você não vai parar pra cá Combinar Esse com esse Ok, tigela do ritual Joga aqui Taga fogo Inala Segura a fumaça em seus pulmões e ignorar a batida em sua cabeça Segura a fumaça em seus pulmões e ignorar a batida em sua cabeça Calma aí Ok 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 De volta a esse mundo muito louco Ora ora Se não é a Silvia Ora ora Batada na meia-lheira desses barons sem estrelas Você vê uma figura que só poderia descrever como uma segunda própria É a sua própria voz É a sua própria voz, mas um equilíbrio de sua própria Meu escolhido Venha 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 mais perto Para que você possa me ver Como eu realmente sou Veja-me Nos olhos A aparição claspe a sua frente e as suas mãos Você de repente sente que seus olhos secarem Tudo se torna mais brilhante Os negros e os negros se tornam E os negros se tornam E os negros e os negros se tornam E os negros se tornam E os negros se tornam Os olhos Aparece 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 Veja Deus é a imagem estranha do mirro de você Que essência que ele pegou Que eu nem tinha essência Ah, sim Apenas o que eu precisava Eu vou te dizer O morrer só não se torna um diabo Dizer para ele não ir com muita sede Ou pode Você precisa de toda a sede que puder ter Não se torna não ser desgros Depois de tudo que eu fiz para você Eu te abençoo Agora você me abençoo O morrer mesmo O morrer está procurando os deuses Aparando-nos em maneiras que nunca pensamos possíveis E ai, Nicholas, boa noite Dropleta por dropleta Estamos sendo derrubados Estamos lutando por nosso próprio sobrevivência É uma batalha que estamos perdendo E se nós realmente perdemos Tudo vai ser colocado em oblivion Hummm Dizer que deve haver alguma forma de salvá-lo Aparar que ao esconder sua alma Ele tornou você um alvo para todos os criaturas do vazio do mundo Bem Um pouco Mas por todas as razões Deixe isso ser um motivador Não uma causa por preocupação Você tem que perceber que nossos fatos são agora como um Justo como nossas souls são agora como um Nós somos Eu Todos nós somos uma força para ser reconhecidos Mas Se nós procuramos sobreviver o ensalto do vazio Nós não temos chance Apenas se tornarmos mais poderosos do que nós estamos agora Isso significa Que há apenas um lugar que podemos ir O Cone de Ascension Hummm Olhar para ele com ansiedade Você não conhece esse nome É um lago Um pool de source pura Em que os poderes dos 7 Eles não ficam unidos Nós nos damos freio para criar o primeiro divino Todos nós nos donaram Apenas do que nos tornamos deuses Para batar no rio É para se tornar nosso escolhido Isso é onde o caminho para a divinidade E você tem que ser o primeiro Para chegar a todos os custos Hummm Calma Esperando um minuto Os deuses já deram metade dos próprios poderes assim Sem mais nem menos? Era um tempo de semelhança e sacrifício Em frente de nosso antigo É um ato de heroísmo E um erro Um erro Um erro que devemos rectificar O vazio é mais forte do que nunca Um novo divino não será suficiente Você precisa ir ao Cone de Ascension Não para batar na source dos 7 Mas para pegar Tudo Tudo Só ela que aclama tudo Será tudo O vazio O vazio O liberador do mundo Hummm Eu espero que vocês entendam A sua extensão Os outros deuses devem ou citar a você Ou ser não Mas, claro Isso é o que eles estão dizendo A sua própria deus deus Os dois sabemos que eles não vão bow Mesmo que nós sabemos que você Não vai bow para eles Não vai bow para eles Só um pode tornar um Deus Os dois fortalecedor Para segurar a nossa vida Um Ao exor de todos os outros Então não se desculpe Meu campeão As chances são A camada para divinidade Vai ser pulada Com mortos O seu sangue Teu sangue Na sua mão Mas não deixe isso te desmaio Porque esses pecados serão secos pelo conhecimento que você comitou para salvar toda a existência, para salvar seus filhos, e seus amados, e o mundo que eles vivem. Porém, o que acontecerá com todas as outras raças? Eles estarão na sua glória, o que é extremamente preferível para você estar neles. Você não vai concordar? Então, não se preocupe, mas revela na promessa do mar. Eu vou levá-lo lá quando você está pronto, quando você se tornar um verdadeiro mestre da Source, e falar a língua da Criação. A nossa jornada será fraude com perigo. É um grande rumo de desafios que requerá-lo de comandar a Source como apenas um Deus que pode, e gerar seu reto mais poderoso. Dizer que se você quiser dominar a essência, certamente não vai virar melhor mentor do que ele mesmo. O arco, a riqueza, se torna e ecoa para o infinito. Você me aflata, meu escolhido. Mas se tudo que eu tinha que fazer era dar, você teria que ter recebido muito tempo. Foi isso que ela disse. Nós somos eu agora. As regras que você precisa saber eu te ensinar quando você está pronto. Mas primeiro você tem que aprender a canalizar a Source em grandes volumes. É por isso que você precisa buscar os mestres da Criação. Você deve fazer eles te ensinar, para que você possa se tornar um mestre em breve. Então, voltem ao Rivelon e procurem esses sages onde eles morrem. Convindem-se de compartilhar com você o seu relacionamento com a Source. Uma vez que você tenha, você pode voltar a mim aqui. Boa sorte, meu campeão. Boa sorte, meu campeão. O mestre se liga intensamente em você. Os seus olhos estão cansados e amizados, mas determinados. Ainda está vivo? Os deuses sobre eles podem ser algo para você, depois de tudo. Ela liga em cima. Sua sanguínea flutuando com a sua cabeça. Diga-me o que você viu. O que você sabe. E aí, Calfrango, boa noite. Modidor Hammer do Mount & Blade está muito bom. Já tem as raças bonitinhas já, ou ainda só é uma mudança de cor. Tipo, o Orc é só o cara verde, ou tem esqueleto já. Quando chegar nesse nível aí eu testo. Se for só cor igual era antes, não tem graça. Ignorar o ardor em seus pulmões e explicar resumidamente o que aconteceu. Sua deidade oculta em seu interior, seus novos poderes mais da essência. Ela grita impacientemente enquanto você hacka o último do fogo verde. Você não pode chamar de sorte. Deus te abençoe. Por que você não poderia ter um problema simples assim? Encontrar um Orc para dançar o Hormpike, talvez. Eu sei exatamente o que deve ser feito. Você deve encontrar um mestre de sources. E eu poderia ter ajudado você uma vez, mas não mais. O purgamento que a Majestria fez para dar uma olhada no serviço foi muito... Eficiente. Eles me retiraram de sources. Não é suficiente para me silenciar. Mas suficiente para que eu não tornassem suas inscritas em limão. O suficiente para separar minha linha com a fonte de que toda a source flui. E certamente suficiente para que eu não pudesse treinar você. Então devemos procurar alternativas. Apenas, os únicos mestres que ainda não se levam para a Fort Joy ou se tornaram em pôpetos, são aqueles que são tão perigos ou mentais para que os Majestres possam. Apenas. Sorceres que permitem o seu poder corrupção. Muitos são perigos, cruel, violentos e, geralmente, não bons materiais de professores. Mas não temos outros para se tornar. É só assim. Alguns desses são indivíduos muito escuros, os tipos de criaturas que ficam cansados, tirando minhas perigos de espadas e então me movendo em pessoas. Mas é o caminho que caminhamos. Não... Não importa o que custa. Não importa... O que se perguntou de você. O Majestres aumenta em uma espécie violenta, lutando para respirar. Depois de alguns momentos, ela se torna sua composta, tirando uma espécie de sangue de sangue do lado da boca dela. Não importa o que se perguntou de você, você deve aprender de eles. a lista dos essencialistas que você viu no Quartel dos Mestres. São esses os professores da Essência que ela mencionou? Meu, meu, você tem sido uma pequena pequena criatura. Sim, eles fariam bem. Você pode precisar visitar vários deles. Eu não sei que qualquer um seria capaz de desligar todos os essenciais. Enquanto ela fala, uma das suas amigas se abriu. Uma espécie azul espalhando no seu tunic. Ela riu com frustração e começa a citar o gás. Eu queria que havia mais que eu pudesse fazer, mas nessa condição, eu seria mais uma desligada que uma desligada. Deus te abençoe. E lembre-se, faça o que for. Agradecê-la pela generosidade de confiar na sua missão mortal e partir. Apenas a ver o que é que eu quero dizer. E aí, Iphan? Bem, agora. Como foi o meu Deus favorito? Ahn... Dizer que os Mestres têm mais listas de ciências desconhecidas. Um deles é um Lobo Solitário chamado Ryker. Será que o Iphan o conhece? Não. Não. Se ouvi. Sim. Ele tem um monte de... Pets. Eu ouvi que ele toma eles como souvenirs depois de cada contrato que ele se enlou. Mas eu vou ser honesto com você, eu não me pergunto muito perguntas sobre o porquê. Eu não tenho a opção de treinar com ele aqui. Então... Eu vou perguntar sobre o cara com bigode falso na taverna. Um colega velho solitário de mim, em desguiço. Calo. Ele está procurando o Deus do Woken, mas não se preocupe. Eu não lhe disse o nosso pequeno segredo. O pobre cara terá um ataque no sangue do fluxo se ele sabia o que realmente estava acontecendo. Iphan bite sua boca e riu. Iphan bite sua boca e riu. Isso será difícil para você dizer sem os olhos. Mas eu sou o meu convite. Dê-lo um brilho. Iphan bite sua boca e riu. É legal. Nós vamos lá. Nós recebemos respostas. Nós deixamos. Não há nada mais do que isso. Desde o brilho em seu olho e o sorriso que ele põe, você pode ver que ele fala com uma espécie. Tudo bem. Ele tem o potencial de ficar descoberto. Muito descoberto. Mas eu tenho a sua boca se você tem a minha. Iphan bite sua boca e brilha em você. Afecção para sua boca em seus olhos. Quercas? O que você está vendo? Iphan bite sua boca e riu. Iphan bite sua boca. Você deveria estar muito acostumado a essas passagens para esse reino de pedaço de pedaço. No entanto, o acorn se traz perto. Eu levi alguns tonos que vi aquele velho velho carregado. Algumas fãs fascinante, mas nada mais do que o poder que precisamos para parar os knights de Drey e seu truque. O que você pode usar? Hummm... O que você pode usar? Hummm... O que você pode usar? Nosso amigo gargantuan tem algo de uma mente de um truque. Hum, Quercus? O que você pode usar? O que você pode usar? O que você pode usar? Sim, sim. Nosso guarda pode ter dado muito a sua mente. Eu tinha notícito, você sabe? Eu vago nosso guarda minha vida por várias vezes. Quando o jogo está terminado, eu nem preciso grudar e agradecer cada vez. Eu tenho certeza que ele sabe que eu aprecio. Agora, se você está acabando com ogelando a sua posta longa-legged, nós precisamos sair e salvar o mundo já. Deixa eu pegar a essência com todo mundo aqui, que está sem... Deixa eu pegar a essência com dois ao mesmo tempo. Tá, todo mundo está com essência, show de bola. Ah, eu tenho que falar com esse fantasma aqui. Olá, fantasma. O espírito de uma mulher elegante elvena materializa antes de você. Ela parece surpreendida. Você... Você pode ver-me? Um Deus envenenado em minha presença? Você me honra! Eu sou a aprendizagem do mestre. Eu estudo debaixo dela, mas não aprendo. Eu ouço contas do ritual, do que está além. Tanto maravilhosos, tantos poderes. Eu decidi procurar elas mesmo. O mestre me diz que isso não pode acontecer. Que eu não sou de Deus envenenado. Mas no meu coração, eu sei que eu sou especial. Eu tento. Eu perco a raça. Eu respiro o fogo. E ela perca em cima. Então, os caras... Ao invés de ser só quando eles não estão com armadura física, você derruba se eles não tiveram armadura mágica. Então, é bem melhor pra você. Então, eu só troquei a sua investida física para uma investida mágica e peguei seu mergulho da Fênix. Perguntar por que ela se arriscou de saber dos perigos. O espírito te olha regrettamente. É difícil ouvir de tal poder e não cobrir por você. Eu lio para mim e me convenço de que eu sou especial. Mas eu não sou especial. Eu sou morto. Isso é tão triste. Perdendo dinheiro. Eu lanço algo para mim. aqui que eu vendi, fodeu. Mas não, eu tô vendo aqui. Eu só tinha luva, né? Eu acho que eu tenho um palpite. É, esperamos, né, Calframe? Eu não vou estar de férias do serviço, mas eu não vou estar de férias da escola. Cara, ele tá aqui mesmo o negócio, eu tinha vendido. Sim, eu cometi erros, amigos. Libertadoras. Parece uma bota interessante. Não, eu vou lá na galinha agora. Deixa eu pegar a armadura do negócio de volta pelo vídeo sem querer, né? Ou não vire, eu não quero que você compreendo nada. Não vire visitar-me um pouco. Quem vai? E a luz da luz da luz da luz da luz. E aí, agora, se eu usar o visor espiritual... Aí, tá aqui. O cronista. Tá, deixa eu ver se tem um cruzeiro que não apareceu. Quando os seus olhos se encontram, ele se torna, terrifício. Quem... Quem tem tomado meus livros? Minhas notas? Eles estavam aqui apenas um minuto atrás. Tudo foi tão tranquilo de novo. Sabe Armadia. Por que você testa seu cronista tão... Me assustando com espíritos? Estou curto? A senhora está morta? A senhora está morta, mas você não? A senhora está morta, mas você não? O cronista está morta, olhando maluco para o seu sangue. De novo. De novo. De novo. Eu dormo, então eu me engano e... Outro peço do mundo está morto. Quando nós estávamos nos olhos do Reapas, quando eu vi esses tomas e escravo, eu estava... Eu mesma de novo. Por um momento eu estava... Viva. Mas a visão sempre se torna. Eu sou apenas um remanente da ambição da empressa. Por que eu não posso escapar? Por que nunca há um caminho para sair? Eu? Eu arquivei a história da Rivalon. Eu usava a inca para imortalizar a grandeza na página. Uma empressa da empressa levou minhas serviços. Ela precisava de um desenho antigo restaurado de um texto damageado. Ela me disse que o desenho era brilhante. Quando a arma foi forcida, a empressa me mostrou e... E... Ela me encaixou dentro. Me consumiu. Se não fosse para mim, a arma não existiria. Isso... Oh... Isso é minha culpa. Eu aproveitaria para libertá-lo se ele souber como. Se eu conhecesse o caminho, eu choro até que todo deus me ouça. Mas eu não tenho ideia. Eu simplesmente quero que isso acabar. O Chronicler coloca sua cabeça em suas mãos. Colapsando em defesa silêncio. Ok. E aí, Reorim, beleza? Eu só estou na dúvida se eu só tinha pegado essa luva da parada. Hum... 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 Tá. Vamos lá na galinha agora. Eu estou bem. 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 Todas as galinhas estão mortas. Que coisa, não? É o pequeno... Como é que se chama? Pequeno Gringlet. Asinha. Loreta pequena. Marge Bitella. Pequeno Chief. Pequeno Pepe. Pequeno Pepe. Pequeno Pepe. Pequeno Pepe. Pequeno Pepe. Pequeno Pepe. Pepe. Só um jeito. Sim, só um outra coisa. Sim, só um outra coisa. Uma coisa que fazer. Papai. Perguntaram sobre esse papai. Ela se refere ao pai de Pipiu? Sim, sim, sim. Ele muda. Ele morre. Ele aumenta. Mas ele é especial. Ele pode ajudar, Pippa. Ele pode manter ele seguro. O que? Papá? Não! Pippa é só um bebê. E Papá pode ajudar. Essas galinhas estão se aventurando em cada coisa ultimamente. Aonde está essa merda? Galo mágico. Vamos lá, entregar o baby galo. Como é que eu chego ali? Foi praticamente um dia só de pegar missão aqui nesse Driftwood. É, os Rafans infelizmente estarão sem montaria. Espera, 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 espera. Aqui é o Zagoi muito louco. Não deveria vir por aqui, melhor por baixo. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Estou interrompendo alguma coisa aqui nessa praia? Pippa! Eu pergunto onde ele vai. Alguém melhor do que aqui, talvez. Aquele rango é bonito. Não, se eu fosse o Jason eu matava, velho. A mulher assiste a você um pouco mais vestida. Seu braço se cruza em frente dela. Olá! Olá! A única coisa que vale saber é que você deveria sair desse lugar assim que puder. Audrey. É verdade. Não há nada para nós nesse lugar. Eu não quero alguém que consiga um viajante para ser levado por esse lugar. O cara, meio chato e meio chato, acreditando em concordar. Apontar que está claro que a mulher tem uma opinião desfavorável sobre ela e por tal motivo disso. Gossips, medleiros, interferindo em famílias. E agora, Void Woken também, tirando o lugar do lado. Bem-vindos ao lote, conforme eu estou preocupada. Nós vamos longe de tudo. Você não quer dizer isso. Estas são os nossos amigos e família que estão falando. Você tem que querem sobre isso. Você tem que querem sobreviver. A mulher põe o homem um olhar antes de voltar para você. Ele está sendo muito generoso. Eles pararam de ser nossos amigos e família quando eles disseram que não poderíamos estar juntos. Fulton é um sorcerer. Eu não me importo disso. Mas muitos outros por aqui teriam. Desejar sorte, felicidade e ir embora. É isso. Realmente tem um arco-íriso muito bonitinho aqui. Mó paz. Eu consigo passar pelo outro lado e passar para o caminho de vocês, gente? Chuto que sim, que eu estou vendo aí. Eu tinha que procurar alguém aqui nesse acampamento, que era o... Eita porra. Não era esse aqui não. Eita porra. Ele teve um inimigo estranho. Porra da Luciana. Nós cortamos novamente. Estava ver que as circunstâncias fossem melhor aqui que o Fort Joy. Mas eles não são. Voidwoe pode ficar em um lugar de assuntos inacabados. Eles derrotaram todos esses Voidwoe. Estou impressionado. Sim, nós fizemos. Nós mostramos a eles como morrer. Nós ainda vamos ganhar essa guerra, irmã. Nós ainda vamos ganhar? Vamos com ele. Peraí, armadilhas. Cuidado, vai explodir tudo. Tá, não explodiu. Eu estou com um leve cagaço de ficar aqui. Mentiras. É, definitivamente não era pra eu estar aqui não. Esse servo aqui. 1600 de vida do servo. Mano, eu só quero chegar na galinha lá. Chegar na galinha, termina a missão. Tu quer a galinha morto-vivo pra ela. E volta, velho. Porque meu chapéu, que lugar. Ainda vai ter aqueles espantados do inferno aqui também. Acho que estou chegando já. Gratar também, verdadeiramente sem dúvida delawaita. Este é o servo mais forte de todos. Pio-ho-hera-cocó, veja, sou eu, o Mágico Crocó, Cua-cóó, o que é isso? Papa? 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 Ahn... Dizer que esse é o filho que ele teve com a Margibdella, embora infelizmente ela tenha falecido. É. Marge? Marge! Oh, Marge, ela era de boa sorte! Eu o morro com o meu morro! Cua-cua-cua-cua! O rooster mostra seu filho, primeiro com um olho beijo, depois com o outro. Ele tem meus olhos! É, definitivamente deve ter, viu? Ha-ha-ha-ha! Mas eu não vi nada mas o voo que está acontecendo atrás desses bonitos. O matá-lo agora ou ele vai... O matá-lo depois! Papa? Ahn... 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 Fala... Matar a galinha do capeta ou não matar a galinha do capeta? E aí? Eu não vou cuidar da Piu-Piu, mano. Melhor matar? Vamos falar pra matar, vamos falar pra não... Hum... Eu não! Olha o olho dela! Tá louco! Eu nunca chegaria perto dessa galinha aqui, velho! E olha que eu sou druido! Claramente não é algo natural, se não é algo natural eu repudio! E aí, Frit, matar ou poupar a galinha? Ajude-nos a desempatar a votação! Ahn... Ela não vai virar um familiar foda, velho! Não... Não vai virar um familiar igual gato! Mas e aí? Mata ou poupa? Não mata, ok. Recusar é ser matar essa bonita de pedras tão bonitinha. A famosa sapica não é mais minha. Não passa, eu estou focando! É... 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 Então, gente... É... Então, né? Isso é bom! Meu amigo, mas foi instantânea a transformação dela O pior não é nem a galinha, o pior foi essas plantas do capeta aqui Por que você declarou que também estava com uma inimiga? Nossa senhora Ok, então vamos seguir A ideia mais inteligente que é matar a galinha Que é claramente isso aqui Não dá Tá maluco Tudo bem, seria um combate foda pra caralho Mas não tem como enfrentar isso aí não Nem sempre, Nicholas Primeiro turno morreu todo mundo Não tem como enfrentar a galinha Se eu estiver matando a galinha, aquela elfa da armadura também não me ataca do nada Eu quero que ela ache armadura para mim . . . . Música . 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 Música . . . E vamos lá. Boa escolha, boa escolha... Ah, caralho! E eu vou te dar um pouco de coisa para o seu problema depois. O que é isso? É certo, cocó! O que vai te servir de malo antes do Magi-Coc-Roll? Quem sabe? Bem, isso vai me ensinar a segunda-guessar um Magi-Coc-Roll? Tá, pô! O cara realmente é um galosseiro, velho! Ele jogou para o outro lado do mundo, velho! Caralho, velho! Nem sabia o que era um galosseiro! Ainda não sei, mas, enfim... Aparece que a gente é um galo mágico! O que é isso? Tá, passa com cuidado aí que tem o Cervo do Capeta! É, eu estou voltando, Tossa! O que é isso? Ah, não, mano! Por que você está indo por aí, velho? Três stags, corredor e corredor, Olhe com o olho de um grande esqueleto nele, Flamando um creme brilhante. É, não é óbvio que vai dar briga, velho! Por que você está indo por aí? Nem é essa a rota para chegar lá em cima, cara, na moral. Tá, é só não duvidar do galo agora que eu não vou jogar lá para baixo. É, meu Insta só tem memes, Flamengo. Galo mais feiticeiro, faz sentido. Agora que vocês falaram aí praticamente desenhando para mim, faz sentido. Que eu procrastinei até o minuto aqui. Eu acho que o clube que a academia tem um saco, velho. Olha só, mas eu acho que o clube que a academia tem um saco, velho. Eu acho que você não tem nada para notar ainda, mas... Então, tudo bem, eu acho um clube de música que a academia tem um saco, velho. Eu vou contar um tenho aqui para acertar mais detalhes, mas, enfim... Boa escolha! Boa escolha! Boa escolha! Boa escolha! Baú! Ok! Agora salva! Agora da onde vem aquelas plantas do capeta? Eu acho que foi ela que invocou quando... Ela entrou na guerra. Diana, o Sion fugir do Fort Joy. O seu cara parece diferente. Uma luz com fervor. Você! Eu te ensino de não seguir! Você! Acidente! Você... O seu cara, forte com inveja, de repente se esclarece. Ela esclarece. Desculpe. A armadura se acreditou de fervor. Eu não espero amigos. Eu sou melhor. Eu encontro outro fervor. E a armadura revela muito. Ela gestora do Magister, e desculpe, como se ouvindo. Sim, sim. Simplesmente para mostrar. Venha. Veja. Não toque. Não toque. Não toque. Vem aqui, Duran. O personagem. Não toque. Não toque. Não toque. Não toque. Não toque. Nenhuma skill Meu chapéu Realmente tem que sair daqui, tem que fazer grind Depois eu volto pra cá, não tem nem que tá andando por aqui Tá maluco Só vim fazer a costa do ovo e vou embora Que que é isso, cara Deu mil de dano ali Se eu não vi errado E ela tá com duas portas de armadura Só Definitivamente eu quero essa armadura pra mim Ah, então Não Tá, vambora daqui agora, volta pra cá Ou não 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 O que tem para essa ponte daqui? Rato de academia? O que é um rato de academia? Se você vê tanto como um rato de rato fora do lugar, diga-lhes... Então, nós podemos sair e você pode voltar para o trabalho. Eu só acho que deve ser uma péssima ideia pescar esses peixes que estão contaminados. Vamos falar com o Lambo, o cão. O cão rasga a ponte de fogo, como se há algo errado. Algo está errado. Algo está errado e não está certo. Não sei, mas há algo errado e está embaixo do chão. Dizer para o cão, não se preocupar. É fácil para você dizer, senhora. Você não está olhando o que estou olhando. Relaxa, vou resolver esse problema aí. Assim que eu descobri aonde que eu desço. Aqui. 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 Um cara que malha muito, sobe aí, mano. Se você gosta... É bom dar uns save games aqui agora que vai ter porrada, né? Combatezinho só para fechar a noite. Será que eu não consegui passar esse combate? Cuidado, eu encontrei uma caixa. Cuidado, eu encontrei uma caixa. Cuidado agora, isso é uma caixa. Esse lugar se torna. Mas algumas dessas barreiras parecem interessante. Não, mas nem preciso. Só se trancar e já estamos aqui. Protocolo de segurança. Vamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está trancado isso aqui? Nós sabemos onde vai dar isso, né? Pode subir para cá E separa grupo Se para porque vai dar bosta, a gente já sabe que vai dar bosta O cheiro já vem de longe Para de me seguir, Feng Arrupei o selo do barril Dentro, você encontra, não de peixe, mas armas, armas poderosas, o tipo de armas que as Magistras tomaram das marcas do Sol Eu sou um mestre, Benmes Deve fazer a mesma coisa Como ela foi Eu sou um mestre Dois Dejeita Hummm Tá saquei Então esse dali de trás por exemplo não teria Esse daqui de cima tem que eu vi que o dele está ativado Só que tem uns aqui em baixo que não estão Só esses daqui de cima Vamos ver Aí ó Easy Você que da aura né Ih rapai era pra jogar o tempo mas tudo bem Já foi Sai dai luz e vem pra Pra cá Sente a pressão neném É disso que o povo gosta É disso que o povo gosta É no jeito de usar do Mange na verdade Os bichos vão voltar a sair de vivo daqui a pouco Eu sei a morte Eu sei que você é minha A ação do bicho foi gritar pro príncipe Ok Ok Aqui agora vamos jogar os morceguinhos, se bem que, hum, dá um porradão aqui, por que Por que você tá com uma espada? Vamos esperar que eu consiga dar ataca o negócio Então tá bom Se eu consiga dar ataca eu não vou reclamar Eu conheço você, Ben Os morceguinhos te levam Eu tô com essa hora aí agora E aí eu mato os outros, enquanto isso Agora você acredita nisso Hum, acho que dá pra soltar esse aqui, abençoar o fogo amaldiçoado ou ficar fogo normal, ok Só que é só um deles morrer que eu vou voltar a ser fogo amaldiçoado Olha lá Tem uma zona abençoada aqui no meio, vapor Que loucura, velho, efeito meio chapéu Tis uma zona de 야se, não? Não é até que tá, então? E aí Não é, não é um, bem? Não é? Não, não é? Não é? Vem, vem, vai, vai! Vem, ver! Vem, irrescite comigo, mano Nós vamos... ... ... E... ... ... ... ... Joga esse aqui e o pranjo de essência Pior que nem estou derrubando aqui na live, estou olhando Pode ter aquelas que era como se tivesse muita coisa na tela, mas a live em si não está decoupando o frame não Mas quando tem muita coisa na tela é normal cair um pouco os tropos O sangue das legões traga você, Benders O sangue das legões traga você, Benders Ok, agora é vocês aí em cima Já vai limpar Só esperar um pouquinho vai limpar tudo Muitos maus, muitas coisas, muitas coisas Bom, nem gastei source, não preciso pegar aquela source que está lá embaixo Chave do armazém de peixes Chave do armazém de peixes Pessoal É aquele rapaz ali que está fiscalizando a parada Chega aí, Benson Você, diga-me Você tem visto um homem atingindo desesperadamente perto aqui? Um pão branco, um pão branco branco, um sátil escravo por sua mão Formar conseguiu com armas de essência no porão Muitos maus, aqui? Não tem certeza que os peixes são rancidos Por que o divino, Samuel vai sofrer por essa trechadura Repórteres são Raymond no docks, Sharpish Eu vou ficar atrás e tenho certeza que a sorcerer não se desligue enquanto estamos distrações O mestre Raymond já foi embora muito tempo daqui O mestre Raymond já foi embora muito tempo daqui Brayton Barney, é esse cara que estava procurando? Você vê um homem, bem-carnado e pobre Mas o estresse tem alinhado o seu rosto E encarregado o seu sucesso Ele tenta ignorar sua presença Fica. Ele morre Vê aqui Estou muito ocupado A fábrica está caindo com as Magistras E nossos enviados para Arcs estão mantidos O tempo é dinheiro, não pergunte meu dinheiro, o que você quer? Quem os mestres estão procurando? Um murder, ou um sorcerer Ou alguma outra espécie de miscreante Qualquer que seja, não tem nada a ver com eu Excepto que ele está parando de me De enviar meu peixe em Arcs Agora, por favor Essa informação privilégida Eu tenho um trago para proteger Eu? Mas você está certo Você não viu o tipo A resposta para a sua pergunta É, não surpreendente Um homem em uma casa Um homem em uma casa Que compra todo o peixe Que eu posso enviá-lo Aquela sombra Que cruza sua face Uma vez mais Ele seve Não que eu tenha conhecido o homem Não sei se eu quiser Se eu sou honesto Hum Hum Quando você está em negócio Assim que eu tenha Você aprende a não perguntar essas coisas Muito bem Agora, eu vou voltar para meu trabalho E eu sugiro que você Viva Bom dia Bom dia Ok 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 Obrigado.